Vamos lá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Camilo Coutinho, acho que tem muita gente que tá lá de manhã, tem muita gente que não tem, então eu vou me apresentar de novo. A gente vai falar agora num workshop bem hardcore aí, duas horas, então vai ser porrada, se assentem, peguem suas quadras de anotação, tirem fotos, fiquem à vontade, se quiser marcar lá, arroba Camilo Coutinho, arroba Play de Prata, a gente tá transmitindo lá também, como o pessoal tá por aí, e de manhã, eu não sei, quem tava aqui de manhã, só pra eu ter uma ideia, quase todo mundo, legal. De manhã, só pra dar uma recapitulada, eu falei sobre a questão do engajamento, como medir engajamento, que engajamento não é só uma palavra bonita, a gente precisa realmente fazer isso acontecer, e agora é como a gente faz isso acontecer, como a gente trabalha a parte de otimização do vídeo, que não é depois que ele sobe pro ar, a gente trabalha isso muito antes, aliás, na pesquisa, que a gente faz aqui também, então é todo esse conteúdo, tá? Quem eu sou? Eu sou estrategista digital, especializado em vídeo, eu trabalho com vídeos desde 2006, e focado totalmente no meu projeto desde 2014, eu passei por Submarina Americana Shoptime, Busca Pé também, onde fui responsável por redes sociais, e também por a agência Young Rubicon, sim, agência do Justus, não fui demitido, pedi pra sair, aí tem uma brincadeirinha, mas eu fui responsável lá, eu entrei como atendimento e tudo mais, e saí como Head de UX, eu era o coordenador geral de User Experience, dentro da minha trajetória, eu já fui várias coisas, e eu acredito que o profissional digital, ele é isso, ele é híbrido, ele faz milhões de coisas, eu comecei como designer de estamparia, trabalhando com, vendendo design de estampa pra C&A, depois trabalhei com eles, depois trabalhei como codificador HTML front-end, sim, quem tá aí, então eu faço aí uns HTML, umas coisas malucas lá, sou eu que faço, trabalhei um pouco de back-end, mas sou uma negação, e eu nem falo isso, no entanto, é o nosso site hoje, do Play de Prata, que tá bem jogado lá, o banco de dados, se tiver algum programador, por favor, não olhe, é horrível, mas a gente já tá dando um jeito nisso, contratei uma pessoa que faz isso de direito e já tá fazendo, depois eu fui pra agência, cuidei de redes sociais de várias empresas pequenas aí, como Cielo, Perdigão, Casas Bahia, umas tretas leves que dava, né, uma coisa tranquila de trabalhar, inclusive de buscar pé, trabalhei na Young Group, a gente trabalhou com essas marcas, eu entrei como, pra fazer AdWords, links patrocinados, depois eu virei atendimento, depois eu trabalhei um pouco de criação, depois eu trabalhei um pouco de planejamento, e no final acho que não tinha lugar pra me colocar, a gente falou, ah, faz UX aí, abre uma vaga e põe esse cara aí, porque no final eu era só o menino da internet da agência, sabe, quando tinha alguma dúvida, eu queria saber algo novo, chama o Camilo lá, que ele sabe, chama o Coutinho, e foi essa trajetória, por que que eu digo isso? Porque realmente eu acredito que quem trabalha com internet tem que ter um pouco esse conhecimento híbrido, né, então até 2003, se você não sabia o básico de HTML, você não tinha lugar no mercado, né, até 2010, se você não sabia mexer com redes sociais, esquece, você tá fora, e a partir de 2018, 2019, arrisco dizer, 2020, se você não souber o básico de vídeos e edição, você tá fora do mercado, então é o momento realmente de você se preparar, saber se você realmente quer entrar nesse negócio, às vezes você não quer entrar, tá só fazendo seu canal por hobby, não tem problema nenhum, eu falei inclusive isso hoje de manhã, você quer ter seu canal por hobby, não tem problema nenhum, só que entenda que ele é um hobby, não é um negócio, então não cria uma coisa que é um hobby, chorando depois porque não dá dinheiro, porque hobby não dá dinheiro, né, então é bem isso, tá? Eu também sou membro do YouTube Contributor, que é um programa oficial do YouTube, que tem 200 canais no mundo, eu sou um desses canais, somos em 15 no Brasil, eu sou um desses canais, e a gente atende tanta parte de vídeos pra quem quer aprender a mexer aí com o YouTube, saber as coisas, como também no fórum oficial do YouTube, tem inclusive aqui o Elton, do Elton Tutoriais, também levanta a mão aí o Elton, ele também é um dos 15 aí, dos escolhidos, e a gente faz esse trabalho aí. Como eu vim muito de agência, meu trabalho foi muito de bastidores, né, eu sempre trabalhei pras marcas venderem mais, eu sempre trabalhei pras marcas poderem ter seus vídeos mais assistidos e assim por diante. Então, o que acontecia é que eu vivia de bastidores, eu sempre era o Camilo do Submarino, o Camilo da Young, o Camilo do Caso Bahia, então não tinha uma projeção. E aí foi em 2013, final de 2013, 2014, quando eu saí da agência que eu realmente comecei a ser o Camilo Coutinho, que fala sobre vídeos, né, onde eu definia o que eu fazia. E aí, desde então, todo esse processo, as marcas sempre queriam chegar num lugar, que é o quê? O Play de Prata, 100 mil inscritos. E aí foi nessa trajetória, eu já tenho 19 Play de Pratas, como eu falei de manhã, o mais recente que a gente chegou foi do Grupo Boticário, né, do Quem Disse Berenice, chegamos em 100 mil inscritos, e é um prazer pra gente trabalhar com isso, né. Hoje, eu tenho meu canal no YouTube chamado Play de Prata, onde eu tenho vídeos semanais, hoje a gente tá com 3 a 4 vídeos por semana, dando dicas pra quem quer trabalhar. Não, é um canal de tutoriais, é um canal de planejamento estratégico, é um canal pra você que quer entender um pouco mais do mercado. E, inclusive, a gente também tem um podcast, pra você que não gosta de assistir vídeo, ou não tem tempo, ou quer escutar no carro, a gente tem um podcast chamado Falando de Vídeos, onde a gente discute o mercado de vídeos, fala sobre tudo isso, entrevista algumas pessoas, e muitas vezes dou umas porradas lá, que é o que a gente vai fazer aqui à tarde, por questões que vocês vão entender porquê. O podcast, ele tem dois episódios por semana, terça-feira um episódio curto de 5 minutos, sexta-feira um episódio longo de 20 a 30 minutos, então dá pra você ir na esteira, fazer o que você quiser, né, comentar e falar desse mercado de vídeos. E somos o primeiro podcast brasileiro de vídeo marketing, então eu fico muito feliz, porque desde a gente começou em dezembro, e agora em janeiro já surgiu mais um, já tem mais outro surgindo aí, é bom, quer dizer que a gente tá abrindo o mercado, tá? Chega a falar de mim? A gente vai falar de SEO e otimização, e as coisas que eu mais escuto quando eu vejo criadores e marcas, são essas frases aqui, que realmente, eu quero que vocês leiam, internalizem essas frases e nunca mais repitam, porque é aquelas frases que você olha e fala assim, putz, que cara bobo, nossa, né, então quando a gente vê alguém falando isso, eu falo assim, caramba, né, o cara não tá enxergando o que tá fazendo. A primeira, né, é o YouTube está prejudicando o meu canal, quem já falou isso? Levanta a mão, não vai falar, né, não vai querer ser, agora que eu falei, né, cara, é a coisa que eu mais escuto, cara, não, não, tira isso da cabeça, é muito caro o YouTube no meio de 580 mil canais brasileiros que produzem com rentabilidade, com consistência, né, com frequência, e lá e falar assim, não, eu quero acabar com esse canal do Camilo, porque não sei, porque eu quero, tipo, não existe isso, tá? Dois, eu estou perdendo visualizações, meu Deus, cara, você não tá perdendo visualizações, isso não existe, você não tá ganhando visualizações, você não tá criando um conteúdo relevante a ponto das pessoas assistirem, então, muito possivelmente as pessoas não estão vendo porque seu conteúdo é chato, porque sua edição não tá muito boa, não tá muito rápida, ou tem alguma coisa que tá deixando as coisas muito chatas e as pessoas não estão ganhando assistir, simples isso. Ah, meu canal não cresce, 90% das pessoas que eu vou, que eu vou assistir diz que meu canal não cresce, não produz vídeo com regularidade, o cara faz um vídeo um mês, aí dá um tempo, faz mais um, aí faz mais um, aí quando eu eu falo, cara, mas você precisa produzir, você precisa criar vídeo, e criar vídeo relevante, né, igual a gente falou de manhã, falar que vídeo que traga engajamento, a pessoa, ah, mas antigamente não era assim, e eu falo exatamente isso, antigamente não era assim, o podcast que a gente soltou na terça-feira agora, eu falo exatamente sobre isso, que o algoritmo muda, antigamente era todo ano, todo semestre, agora todo mês, vai chegar num momento que é todo dia, vocês querem uma prova exata disso, é o Facebook bloquear os anúncios de criptomoedas, porque ele viu que a galera tá pegando, perdendo a mão, né, invista seu fundo de garantia em bitcoins e fique rico. Não, cara, não, não faça isso. Então, o algoritmo vai cada vez ser mais orientado a usuários, vai ser cada vez mais orientado pra realmente fazer com que o usuário tenha a melhor experiência, e não criador e não anunciante, tá? E a terceira, nossa, as novas regras destruíram o meu canal. Não sei se vocês viram, mais ou menos um mês atrás, o YouTube mudou as regras pra você poder monetizar o seu canal, agora você precisa ter no mínimo mil inscritos no seu canal, e no mínimo quatro mil horas de tempo de exibição, né, de watch time no seu canal. Se você não consegue atingir isso, você, eu fiz o cálculo, você tá perdendo mais ou menos dois dólares por ano. O que dá mais ou menos, se a gente fizer um câmbio simples de quatro reais, assim, inflacionando muito, oito reais por ano. O que que você faz com oito reais por ano pro seu canal? Você não paga nem a luz do seu computador ligado. Então, a questão é essa. O que que tá prejudicando o teu canal? Não é o YouTube, não é as novas regras, não são todos esses pontos que eu falei. Você precisa entender que você é o criador, e você precisa tomar a responsabilidade disso. Então, a primeira mensagem é, sim, uma porrada, é, sim, um tapa na cara, que é exatamente essa. Não transfira as suas culpas. Se o seu canal é ruim, a culpa é sua. Se o seu conteúdo é uma bosta, a culpa é sua. Se o seu canal não cresce, a culpa é sua. Do mesmo jeito que quando o seu canal crescer, a culpa é sua. Quando ele fizer sucesso, a culpa é sua. Quando você for chamado pra palestrar, a culpa é sua. É isso. Quando a gente transfere pro YouTube, e eu vejo muitos criadores fazendo isso, fica muito fácil falar assim, ah, mas é o YouTube que não quer me dar valor. Ah, YouTube que... Lógico, cara, eu nem sei quem é você. Entendeu? Você convida pra sua casa alguém que você não conhece? Alguém que você não tem uma amizade? Alguém que você não vai com o tempo sabendo que essa pessoa é bacana, sabendo o que ela faz? Não. Para os algoritmos, SEO, é quase a mesma coisa. Eu vou passar pra vocês, vocês vão entender isso. Mas o algoritmo vai ver você publicando no teu canal. Primeiro dia você falou sobre pets, cachorro. Segunda semana, tipos de roupa de cachorro. Terceira semana, o que comprar pro seu cachorro. Quinta semana, como passear com seu cachorro. Na sexta semana, o algoritmo já entendeu. Opa, esse cara fala de cachorro. Aí o Camilo vai lá e comprou um cachorro. Ah, eu quero saber que roupa eu compro pra cachorro. Eu vou procurar lá, roupas pra cachorro. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar, opa, o canal do Eduardo de cachorros fala sobre roupas. Isso é interessante pra você. E aí ele vai me servir. É isso. Então quando o YouTube não entrega o seu conteúdo, é porque realmente ele não entende o que você tá querendo falar. Tão simples quanto isso. Não tem outra coisa. Pode ver, analisa o seu último vídeo que você disse que não entrega ou que você acha que foi ruim. Analisa o título. Analisa a descrição. Assiste os primeiros 30, 40 segundos. Com certeza vocês vão ver que o negócio não deu certo, porque você não tá falando sobre o que você quer falar. O que você tá falando? Quantas e quantas vezes você vê o vídeo e o vídeo tipo, ah, tá, e aí? Então é bem bacana você ficar de olho nisso. E aí eu publiquei em setembro, né? Fiquei meio, ah, para com isso, gente. Esse artigo, né? Você cria conteúdo pra que ninguém busca, que é o maior erro do criador. Nossa, cara, que demais. Eu fui almoçar aqui na pizzaria ali, não vou fazer, né? Não tá pagando, não vamos dar o spoiler aqui. Fui lá e eu descobri uma maneira de comer a pizza de quatro pedaços com uma mão. Que demais. Cara, o que que isso tem a ver com o meu conteúdo de otimização? Nada. Ah, Camilo, mas você não erra? Você nunca errou? Sim, eu erro todo dia, eu faço cagada todo dia. Inclusive, tem uma que eu deixei no ar. Se vocês forem lá no meu canal e procurar o maior cajueiro do mundo, é um vídeo que tem no meu canal, porque eu fui dar uma palestra em Natal e foi muito legal. Eu falei, ah, fui no cajueiro, que legal, que bacana. Filmei em 360, que eu acho que era muito legal. E aí eu falei, nossa, em vez de eu falar da tecnologia 360, eu fui filmando falando do cajueiro. Quantos anos tem esse cajueiro? Olha esse cajueiro, você pode vir aqui. Olha, o ingresso é assim, o ingresso é assado. Cara, meu canal não é um canal de viagens. A maior cagada que eu fiz no canal. É o pior vídeo? É o pior vídeo. Ele tá horrível? Tá horrível. Então, sempre que vocês tiverem dúvida sobre fazer um vídeo ou não, vai no meu canal, assiste um vídeo e depois vai no vídeo do cajueiro. Fala assim, é, realmente, Camilo cagou aqui. Não vou cagar igual ele. Faça isso. Aprenda pelos erros dos outros, tá? Galera, tem espação aqui embaixo. Se quiser ir do lado, vir aqui pra frente, acho que pode vir, né? Se não atrapalhar a transmissão, tá ok. E aí, o que que a gente faz, né? Eu gosto muito, a gente tem uma metodologia que a gente trabalha, que é o CEQC, né? Ou sexy, como a gente gosta de falar e a minha mulher odeia que eu fale. Que é o quê? São quatro etapas que a gente trabalha em todo conteúdo, em todo vídeo, pra que ele realmente faça sentido na plataforma. Realmente ele faça sentido com o que eu quero contar, né? Então, o que que eu preciso pensar nisso? Primeiro ponto. O C de conteúdo. Você precisa ter um bom conteúdo, tá? Isso é inenarrável. Se você, não dá pra questionar. Se você não tem um bom conteúdo, se você não sabe o que vai fazer. Ah, eu tô gravando aqui, uma hora eu ponho lá, esquece. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. O teu vídeo vai ficar rodando, você não vai saber por que o vídeo não tem views. Aí você vai chorar e vai falar que o YouTube não gosta de você. Não, tá errado. Primeiro ponto é o conteúdo. Falei de manhã, lembra? Qual é a solução que o meu vídeo oferece? Qual a solução que o meu canal oferece? Precisa escrever isso. Escreve uma frase que fala sobre o que é o seu canal. Simples, assim. Não tem. Você consegue hoje, em uma frase, me falar o que que é o seu canal? É isso. Eu consigo. Por exemplo, o Play de Prata é um canal criado pra inspirar e desenvolver habilidades em vídeo em quem quer contar a sua história na internet. Simples, prático e direto. Quatro palavras-chave. Inspirar habilidades em vídeo, contar histórias. Quatro pontos que eu faço. Pô, eu quero desenvolver. Habilidades? Sou eu. Inspiração? Putz. Olha aqui, ó. Em vídeo? Cara, lógico, eu tenho uma câmera. Contar minha história? Cara, eu tenho cada história. É isso que a pessoa pensa. Então você precisa ter essa palavra, essa frase, onde você, em uma frase, defina sobre o que é o seu canal. Faça isso. Primeiro ponto. Qual é a frase do seu canal? Qual é a frase do seu canal? Segundo ponto. Voltei demais, né? Segundo ponto. Estratégia. Qual a estratégia que você tá querendo? E aqui envolve muito sobre qual o objetivo que você tem com o seu canal. O que que você quer? Você quer ser autoridade? Você quer vender os nuggets da sua loja? Você quer trazer mais gente pro seu food truck? Você quer fazer o quê? Por que que você tá criando vídeos? E dentro disso que você criou vídeos, por que que você está fazendo esse tipo de vídeo e não aquele? Qual é a peridocidade que você vai publicar os seus vídeos? Ah, eu quero publicar todo dia. Pode publicar todo dia. Teve de manhã um cara que publicava quatro por dia aqui. Pode publicar. Só que você precisa se organizar. No começo, isso não vai dar dinheiro. E a gente fala pros clientes. Um canal, um bom canal, trabalhando direitinho, ele leva 18 meses pra dar resultado. Você tá preparado pra ficar um ano e meio sem receber, criando conteúdo? É isso. Não faz a loucura de sair do seu trabalho e sair, ah, eu vou criar o canal, o que tá todo mundo fazendo. E eu falo, tá, me fala algumas pessoas que estão fazendo isso e dando certo. E que largaram e fizeram. Aí a pessoa vem, ah, o Whindersson não sei o quê. Quatro anos no canal fazendo conteúdo, ah, o Cossielo não sei o quê. Seis anos de canal, não sei o quê. A Kefra. São todas pessoas que estão há pelo menos três a quatro anos no YouTube. Então, não faça essa loucura, tá? Terceiro ponto, qualidade. Qualidade importa sim. Claro, você não precisa ter um estúdio de cinema, mas o áudio precisa ser um bom áudio. A imagem precisa ser uma boa imagem. Todo esse conteúdo precisa realmente fazer sentido. Porque senão a pessoa vai abrir o seu vídeo e vai fechar. Por quê? Porque você não tem uma imagem boa, ela não consegue assistir. Você não tem um áudio bom, ela tem que ficar aumentando, diminuindo, porque você dá uns berros no meio. Ou ela fica com o fone no ônibus ou no metrô assistindo e não consegue te escutar, porque você fica só assim, porque você tem um microfone que... Pelo amor de Deus, não dá. Sabe? Claro, investe de pouco em pouco. O microfone de lapela, por exemplo, começa custando 50 reais. Não dá. Com certeza você tem um fone de ouvido que tem um miczinho. Começa com esse. Não dá. Tenta ficar no lugar mais silencioso possível e você grava do próprio celular. O importante é assim, precisa ser audível. Não dá mais para fazer as coisas de qualquer jeito na internet e esperar ter resultado. Ah, mas o fulano fez. Sim. Será que ele tem resultado? Será que ele está vendendo como você gostaria? E o último ponto é a consistência. Consistência é um fator muito, muito importante, principalmente para o algoritmo do YouTube, onde você criar esse conteúdo para que ele entenda que você frequentemente, com consistência, está produzindo conteúdo. Então, quando você vai e faz um especial de férias e faz todo dia conteúdo nas férias e depois fica seis meses sem produzir nada, isso tem um impacto feroz no seu canal. Ele pode sim derrubar um canal e você realmente não ter mais pontos para reerguer esse canal. Então, é extremamente importante, é extremamente interessante que você realmente construa esse conteúdo pensando nessa consistência. Camila, eu posso fazer um por mês. Não tem problema, começa com um por mês. Ah, mas eu consigo fazer um a cada 15 dias. Não tem problema. O que você pode fazer é fazer o conteúdo principal. Então, a cada 15 dias tem o seu conteúdo principal e entre um e outro você tem bastidores, você tem leitura de perguntas, leitura de comentários, fazer uma live. Tudo que você gerar um novo ID no YouTube é considerado uma publicação. O que é uma nova ID? Quando a gente entra lá no YouTube, acho que é mais fácil, não dá para mostrar, mas enfim. Quando você entra no YouTube, eu tenho lá youtube.com e escolho qualquer vídeo. Deixa eu ver se... eu coloco lá. Ele tem aqui, vamos pegar qualquer vídeo mesmo. Eu tenho depois do nome, eu tenho uma numeração, certo? Então, eu tenho aqui no caso desse vídeo do André Pili. Eu tenho aqui YFRK. Esse número é uma ID. Isso é uma identificação dentro do vídeo, onde ele vai falar para o YouTube, ó. Esse canal gerou um IDX direcionado ao vídeo X. Esse canal gerou um IDX relacionado a live X e assim por diante, tá? Então, é importante você também pensar nesses pontos, tá? Consistência. O quanto você vai produzir? Lembre-se, não consegue produzir toda semana? Faz o conteúdo premium, bastidores, lives, tenta sempre estar produzindo aí no mínimo uma por semana, tá? Especialistas, autoridades mundiais, assim, dizem que hoje o número para ter um bom crescimento de canal é de três a quatro vídeos por semana. Eu acho, para quem está começando, uma coisa meio louca, principalmente para testar. Começa com um por semana, se der, tá bom. Faz vários vídeos de gaveta, guarda, só lança quando você tiver uns 10, 15 e vai melhorando, tá? Não entra nessa paranoia de fazer vários vídeos, porque aí você acaba fazendo vídeos ruins, priorizando a quantidade, não a qualidade. E aí, isso vai para o saco, tá? Vira o maior cajueiro do mundo e aí o canal de vocês não vai ganhar nada com isso, tá? E aí, sempre aquela máxima, né? Nossa, eu preciso gravar alguma coisa no meu canal para manter ele vivo. Esquece, você está jogando dinheiro fora, isso é ruim, isso não faz sentido dentro da estratégia, porque você não programou, você não entendeu. O que a gente falou de manhã, né? Você não fez a busca de palavras-chave, não sabe o que as pessoas estão buscando no seu canal. Então, isso é muito, muito importante você ficar de olho, tá? E aí, a gente vai falar de SEO e algoritmo. Eu acho importante a gente chegar, começar do básico mesmo, para a gente entender o que é SEO, né? Primeiro, não é SEO, não é SEO, né? SEO é o negócio do cachorro, SEO é o negócio que fica lá em cima, SEO é o cara que é o gerente da empresa, aqui é SEO mesmo, que é Search Engine Optimization, que é otimização para motores de busca. O que que a gente faz? Você otimiza o seu conteúdo para que os motores de busca, os buscadores possam identificar o que você está fazendo. O que que é essa otimização? A gente dá as melhores práticas para os buscadores, para que eles entendam o que você está falando. Ou seja, quantas vezes você subiu um vídeo sem fazer descrição, sem fazer tag, sem fazer título, né? Eu vejo gente, principalmente agora nesses celulares que sobem o vídeo direto, a pessoa vai lá e aí o vídeo está lá, DSC003. O cara não tirou nem o nome do arquivo da máquina. E aí ficou aqueles 500 arquivos lá, sabe? Então, você precisa otimizar os seus arquivos, você precisa que esses arquivos realmente tenham esse conteúdo. E o segundo ponto é o algoritmo. O algoritmo não é logaritmo, logaritmo é outra coisa, é um princípio da matemática. O algoritmo são regras e procedimentos lógicos que têm o foco em uma solução. Ou seja, são várias regrinhas que, no caso, a gente falando aqui de vídeos, o YouTube põe em cima da plataforma para que ele identifique sobre o que o seu vídeo está falando e para quem ele é mais relevante. É simplesmente isso. São palavras chiques, palavras bonitas para simplesmente dizer para você que você deve escrever melhor o seu conteúdo para que o robô do Google, do YouTube, ou do Google também, entenda o que você está falando e aí, a partir daí, ele possa realmente entregar esse conteúdo para quem está buscando, tá? É isso. Tão simples quanto isso. Bom, o problema é que a gente começa a pensar, né? E a gente fala assim, meu, legal, SEO, algoritmo, a gente fica com essa imagem meio Matrix na cabeça. Eu, às vezes, gostava muito de brincar com o pessoal. Não, mas o que você faz? Aí eu ficava brincando nessa tela. Falei, não, fica tranquilo, eu estou só vendo uns dados aqui. Lógico que é uma imensa zoeira, porque, na verdade, o nosso trabalho é muito mais processual e de pesquisa do que toda essa mágica tecnológica e tudo mais, né? O que a gente trabalha, né? Eu gosto muito, muito, muito dessa frase do Paul Culligan. O Paul Culligan é uma das referências de podcast do mundo e ele fala, né? Como é que você trabalha essa questão da plataforma? Ele diz assim, ó, você precisa dar à plataforma o que ela quer e ela vai te retornar o que você precisa. O que ele está dizendo aqui? Que não adianta você ficar gravando vídeo de qualquer jeito, sem fazer título, sem fazer descritivo e esperar que a plataforma entregue para as pessoas. Não é isso que ela quer. O que a a plataforma está esperando é que você faça vídeos com qualidade, que você faça toda a parte de otimização, que você trabalhe bem os títulos, a descrição e tudo isso que você vai fazer, faça sentido no trabalho final do algoritmo de selecionar o seu vídeo para quem está buscando o seu conteúdo. Então, é isso que é o trabalho de otimização de maneira muito, muito, muito crua e muito inicial, né? Então, o que você tem que fazer é exatamente isso. Contar para o algoritmo o assunto mais relevante do seu vídeo usando as técnicas de SEO, de otimização. Por quê? Porque até onde a gente sabe, até onde o YouTube nos diz, até onde o Google nos diz, engenharia as coisas que a gente lê, o robô ainda não lê vídeo. Ele ainda não sabe, então você está gravando, o que faz. Alguns especialistas ainda falam, né, da questão que você falar a palavra-chave no vídeo, ele vai reconhecer, vai te ranquear. A gente fez testes e isso ainda a gente não conseguiu comprovar. Pode ser que exista? Pode ser, mas ninguém ainda provou realmente. Falar é uma coisa, provar é outra. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente prova, a gente faz testes, a gente coloca nossos clientes, a gente coloca no canal. Então, é importante que você realmente também teste no seu segmento. Por quê? Muitas das coisas que a gente faz que funciona para fitness, muitas vezes não funciona para receitas gastronômicas. Então, existem pontos de otimização peculiares para cada categoria. O que a gente pensa? Opa, passei demais. A primeira coisa é como a sua audiência te encontra. Então, a gente vai trabalhar esse conteúdo, vai trabalhar essa otimização e a gente vai trazendo. Legal, como que essa audiência te encontra? Qual que é o problema que ela tem que você está resolvendo com vídeos? Qual que é o problema que ela tem que você realmente está trazendo para você esse problema e solucionando? Lembra? De novo, qual a solução que seu vídeo entrega. Então, é importante. Quando a gente fala de SEO, quando a gente fala de otimização, o básico dos básicos, a primeira ideia é que é palavra-chave. Eu vou te dizer que é muito mais do que palavra-chave. Palavra-chave, para quem não sabe, é uma palavra onde vai denominar o assunto principal do seu vídeo. Então, digamos aqui, por exemplo, o meu canal, se eu for falar qual que é a palavra-chave dele, seria vídeos para a internet. Ou pode ser estratégia de YouTube. Então, pode ser uma palavra-chave. A palavra-chave, como vocês perceberam, não precisa ser uma palavra. Ela pode ser uma palavra-chave ampla, como essa, por exemplo, moda. Moda é uma palavra-chave ampla. Ou seja, eu falo moda, eu posso falar de moda para cães, moda para mulheres, moda gastronômica, moda de cidade. Ou eu posso ser uma palavra-chave específica. Moda para cães em festa de 15 anos. Pronto. Tenho lá, eu tenho uma palavra-chave específica. Isso faz muito sentido quando a gente for falar, por exemplo, de tags. Eu tenho tags longas e tags curtas, com as palavras-chave também. O que a gente tem que tomar cuidado? Para que essas palavras-chave não se cruzem de maneira que elas não pertencem à mesma categoria. Porque não faz sentido eu fazer um vídeo ensinando você como correr 5 quilômetros em 5 meses e depois ter uma palavra-chave falando em como comer 4 hot dogs em uma hora, sabe? Então, fica meio dispari. É lógico. Eu dei um exemplo super hiper aberto. Mas, por exemplo, tem muitos vídeos que falam de exercícios e que lá colocam os produtos. Só que os produtos do exercício não aparecem no exercício. Então, a pessoa está te ensinando a correr e põe o nome do tênis no vídeo. Só que o tênis da marca X não aparece em nenhum momento do vídeo. Por quê? Porque ele espera ranquear aquela busca daquele tênis para dentro desse conteúdo que ele fez de corrida. Agora, me diz você. Você está querendo comprar um tênis. Digamos lá, o tênis X vermelho. Aí você foi lá e buscou. Tênis X vermelho no YouTube que você quer ver reviews. Você cai num vídeo de alguém te ensinando a correr 5 quilômetros. O que vai acontecer? Você vai clicar? Muito possivelmente não. Muito possivelmente você vai passar um olho e falar assim, ah tá, eu ainda não quero correr. Eu só quero ver o tênis. E aí você vai para outro vídeo. Então, todo esforço que a gente faz baseado numa palavra-chave que não faz sentido com o conteúdo ou que não está no nosso conteúdo é um esforço em vão. Você está chamando as pessoas para fazer algo e que você realmente não tem. É mais ou menos como se na época que eu fosse solteiro eu colocasse no Tinder lá, né? Palestrante, videomaker, Brad Pitt. A pessoa chega lá pelo Brad Pitt e aí me encontra. Aí eu falo, menti. Entendeu? É isso que acontece. Por que eu falo isso? Parece brincadeira, mas a quantidade de vídeos que eu vejo que chegam para mim de alunos ou de pessoas precisando de ajuda, que tem na hashtag Neymar e Bruna Marquezine, é incrível. Mas não faz sentido porque as pessoas não estão falando sobre eles. É isso, tá? Então é muito mais do que palavras-chave. E aí o que o exercício que a gente faz, a gente recomenda que vocês façam aí, vocês têm canal. Me conta, pensa para você, depois você me fala aí. O seu último vídeo, se você pudesse responder ou me contar ele com uma palavra, qual seria essa palavra? Você consegue hoje em uma palavra falar do seu vídeo? Do último vídeo que você criou? É isso. Essa coisa que vocês ficaram agora, olharam para o computador, olharam para baixo e falaram putz, grila, ferrou, não consigo nem fazer o título, ainda mais uma palavra só. É isso que acontece. Quando a gente não faz o trabalho estratégico do começo do vídeo até a publicação, ele dá muito bug na hora da gente escolher a otimização, escolher as tags, escolher toda essa parte. Então toda essa parte de otimização precisa vir desde o começo. E aí o que a gente tem? A gente tem buscas qualiativas que sempre acontecem relacionadas a isso. Então, por exemplo, a busca de how to, como fazer, ela no YouTube, ela cresceu 70% de um ano para o outro. De 2017 para 2018 deve crescer isso ou mais. As pessoas não estão mais contratando pessoas para fazerem coisas. Elas estão simplesmente indo no YouTube, me fala como é que é que fazer, como instalar isso aqui, como instalar aquilo outro, como fazer aquele outro. E estão fazendo. Tão simples quanto isso. Eu instalei minha rede Wi-Fi em casa desse jeito. Eu instalei a minha lava-louça, a minha lava-roupa, na verdade, assim. Essa é uma história muito maluca. Eu comprei uma lava-roupa lá, a gente mudou de apartamento, a minha mulher, a gente se casou e tal. E aí compramos a lava-roupa. Presta atenção no contexto, tá? Comprei a lava-roupa. Eu já busquei a lava-roupa. Aí eu falei assim, pô, preciso instalar. Liguei lá, oi, tudo bem? Preciso instalar. Cara, ó, são 350 reais. Falei, não, eu já comprei a lava-roupa, não quero outro. 350 reais, o cara vai vir botar no cano e ligar na tomada. E acabou. Ele falou, não, mas é 350 reais que é a hora do meu técnico. Eu falei, então ele vai ter que vir aqui e cozinhar pra mim. Porque, pô, 350 reais, cara. Eu não vou pagar pro cara instalar isso. Ele falou, não, pode vir, a gente tem horário pra hoje à tarde. Eu falei, é lógico, você tem um monte de horário, caro pra caramba, ninguém vai contratar essa bosta. E aí eu fui lá. E a gente foi e eu falei, assim, não é possível, não é possível, não é possível. O que acontece é que eu falei pra minha mulher, que eu já tava, não, vou, vou, pode deixar, amor, pode deixar, vou instalar, vou instalar. Faz seis meses que eu tinha falado. Enfim, e aí fui fazendo, fazendo, e falei assim, não, preciso instalar isso, senão acabei de casar, já vou me divorciar. Fui no YouTube. Como instalar, lave-seca, tananá, nananá, 10 quilos. Botei exatamente o que minha mulher tinha me falado no telefone, né? Escutei a briga, passei pro YouTube, transferi problema. Chegou lá, encontrei um canal de um cara que falava exatamente sobre máquinas de lavar roupa. É esse cara aqui. Desculpa o pessoal daqui. Aqui, atualmente, eu tenho dez lavadoras, tá pra chegar uma daqui dois dias. Eu ainda não sei onde que eu vou acomodar aqui dentro, mas eu vou ter que dar um jeito. Por mim, só eu mexo nelas. Eu trato elas como se elas fossem minhas filhas, minhas meninas aqui de casa, né? São todos do sexo feminino, são todas as minhas meninas. Desde pequeno, eu já gostava de máquina de lavar, porque eu ficava enchendo o saco da minha mãe quando eu era pequeno, e ela, toda vez que ia lavar roupa, ela colocava um banquinho na frente da máquina de lavar e me colocava em pé em cima desse banquinho. E eu ficava olhando a máquina, ficava lavando as roupas, a parte da agitação. Quando a máquina ia se centrifugar, ela me tirava do banquinho, aí eu ficava bravo com ela, porque eu queria continuar vendo a máquina funcionar. Na hora que eu coloco a roupa na máquina, eu vou ficar na frente dela, vendo ela funcionar até ela terminar o processo. Eu não vou deixar a máquina sozinha lavando a roupa. Acontece algumas vezes de eu sair um minuto pra beber um copo de água, pra fazer alguma coisa que seja muito rápida. Eu posso comparar como quem gosta de futebol tá assistindo uma partida de futebol. Se eu ficar ali os 120 minutos, eu vou ficar na frente dela e aqueles 120 minutos eu não vou nem ver passar. Pra mim vai ser uma distração. Esse cara é especialista em máquina de lavar. Esse cara sabe. Olha que eu olhei isso e falei, meu, com certeza. Esse cara se chama Fernando Hitch, ele tem um canal chamado Roupa Suja se Lava na Máquina. Ele já tá passando os 800 vídeos, 800 vídeos sobre máquina de lavar roupa. E ele, desde o finalzinho do ano passado, abriu uma vertente de lavar louça, máquina de lavar louça. E ele tem vídeos de 40 minutos, 1 hora, ensinando como você instalar uma máquina de lavar roupa, como você limpar. Primeira lavagem, lavagem de roupa branca, lavagem de roupa colorida, lavagem de roupa delicada. O que acontece? Ele tem todas as buscas que eu fiz pra aprender a usar o raio da máquina. Então faz muito sentido. Ele pegou todos os problemas que nós homens temos em relação à máquina de lavar e fez o canal. E o pior, o cara ama, o melhor, né? O cara ama a máquina de lavar. Ele vai nas lojas, tira foto, vai na Casa Bahia, tira foto com a máquina, faz selfie. Cara, é um evento. Você acredita que esse cara não é especialista nisso? É o que a gente falou de manhã. Nicho, nicho, nicho. Eu assisti um vídeo dele, economizei 350 reais. Simples. É isso que você precisa fazer com o seu conteúdo. Agora, se esse cara tivesse um modelo de pagamento, sei lá, um Patreon, um Padrim, ou algum modelo que eu pudesse dar uma grana pra ele, sei lá, 50 reais, eu pagaria. Porque ele fez eu economizar 350. Cara, seu vídeo me ajudou. Vou te dar 50 reais. Muita gente não pensa nisso, tá? Muitas vezes você pode estar perdendo dinheiro porque as pessoas não sabem como te dar dinheiro. Você não tem um Patreon, você não vende produto, você não faz encontro, você não faz consultoria via Skype, sei lá. O que você pode oferecer que as pessoas estão buscando? Por exemplo, eu fui na Carina Coragem, achei lá o conteúdo, assisti o vídeo e instalei a máquina. Se ele falasse assim, olha, você pode assistir o vídeo ou por 50 reais, eu instalo com você durante uma hora pelo Skype. Porra, lógico que ia comprar, né? Então, esses pontos também são interessantes nessa parte de monetização do vídeo, tá? Voltando pra parte de SEO, a parte de otimização, o que que ele fez? Ele construiu todos os principais problemas que as pessoas têm com máquina. Ou seja, como instalar, como fazer a primeira lavagem, como lavar roupa branca, como lavar roupa colorida, etc. E se você assistiu os vídeos, assim, são vídeos que a gente fica maravilhado, né? Eu vou colocar um aqui pra vocês, porque são vídeos de 40 minutos, você vai falar assim, nossa, Camilo, né? Olha, vai chegar em 900 vídeos. Camilo, ele deve fazer uma super animação, super ponto, né? Vou pegar aqui esse primeiro mesmo. É o ciclo de lavagem de roupa colorida. Se você procurar... Vamos passar aqui... Ele vai com uma carga de roupas no ciclo cores mistas. Do lado da máquina, sentadinha... Pô, pessoal, vou lavar uma carga de roupas claras e roupas... Olha lá, faz. Agora vamos ficar vendo aí. 59 minutos de máquina colorida batendo. De máquina batendo roupa colorida. E não tem nada. Não tem uma música. Não tem uma explicação. Mas ele tá lá, vendo? Olha lá, gente. Tô filmando aqui, hein, ó. Quem quiser saber, quem quiser ver mais. E esse vídeo dele, se a gente for levantar aqui, eu tô usando uma plataforma que é o Video IQ, ele tá com um fator 60 de indexação. Muitas pessoas buscando esse vídeo. E ele tá aqui em... Segundo pra Brastemp Vantage, que é o nome do produto. Olha, ó. Ele não tá só em segundo. Ele tá em primeiro, segundo e terceiro. O que a Brastemp, nesse caso, faria? Eu não sei. Eu não gostaria de ser o cara do marketing da Brastemp. Eu ficaria muito pé da vida. Ou eu contrataria esse cara, né? Sim. Peraí, tem uma pergunta ali. Tem um microfone? Levanta. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada que ela passa ali. Quer que eu vá por aqui? Quer que eu vá por aqui? Quer que eu vá por aqui? Foi? Desculpa interromper, mas a Brastemp eu não sei. Mas é, o Di convidou ele pra testar uma máquina. Sim? Eu sei porque eu participei do mesmo desafio. Eu fui convidado porque meu blog era de sustentabilidade e era uma máquina que economizava água. Ah. Ele foi um dos convidados também pra testar a máquina. É isso. E foi um dos que mais pamparam com o conteúdo gerado. Nicho, nicho, nicho. Legal. Obrigado pelo adendo. O seu blog é de máquina de lavar? Não. Sustentabilidade. É bom. Podia ter falado aí, fazer o jabá. O que eu creio que eu falo é isso. A estratégia de SEO, de otimização, começa no conteúdo. O conteúdo é a razão por onde toda busca começa. Quem disse isso não fui eu? Foi o Lee Olden, ele é da Top Ranking Online. Então, para ter um SEO, para ter uma otimização, você sabe o que é o seu conteúdo. Não existe otimização sem conteúdo. Senão você não otimiza nada. É a mesma coisa de, ah, eu vou passar um super brilho no meu carro. Que carro? Não sei. Ainda não comprei. Então, não tem como você passar super brilho. Não existe. Então, se você não tem conteúdo, você não vai ranquear bem. O que a gente trabalha? Então, vamos trabalhar, falar no YouTube. A gente vai focar nesse ponto. Como funciona o algoritmo do YouTube? Bem, eu não sei. Isso são coisas que são estudadas. Ninguém abre o algoritmo. Lógico que os engenheiros não vão falar, olha, ele funciona assim, assim, assado. Isso não é muito fácil de você fazer. De todos os estudos, os testes que a gente tem, de tudo que a gente realmente faz na DoublePlay, no Play de Prata, como a gente identifica os principais pontos do algoritmo do YouTube, que você tem que ficar de olho. O primeiro é o watch time, é o tempo de retenção. Realmente, quanto mais tempo as pessoas passam no seu vídeo, quanto mais tempo as pessoas passam no seu canal, melhor o YouTube entende o seu conteúdo. Melhor ele entende que o seu canal produz um bom conteúdo e, por isso, ele deve ser mais relevante nas buscas para entregar para as pessoas. Como que você aumenta o tempo de retenção? Diminuindo uma coisa que a gente chama de barriga nos vídeos, né? Pode ver que eu entendo de barriga. Mas o ponto é assim. Sabe aquele momento do vídeo que você tá lá e ele fica... Então, gente, hoje vai ter um conteúdo muito legal. Peraí, já volto. Olha lá, então volto. Cara, o cara já saiu. Já foi embora. Ou você faz aquele vídeo e aí você põe os erros de gravação no começo, sabe? Um minuto de erro de gravação. Não é isso que as pessoas vieram, sabe? Não é isso. Ao mesmo tempo, tempo de retenção não quer dizer que deve ser um conteúdo rápido, tá? Ele deve ser um conteúdo que realmente as pessoas ficam. Por exemplo, tô andando de madrugada, furou meu pneu. Não sei trocar pneu. Vou no celular. Como trocar pneu do carro X. E aí eu encontro um vídeo. Como trocar pneu do carro X. É esse vídeo. Vou clicar. Chego lá, a pessoa fala. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Camilo Carros. Aqui é o canal onde eu vou te ajudar tudo no seu carro. Hoje vamos falar como trocar o pneu do carro X. E pra isso eu vou te falar as quatro principais borrachas de pneu pra ele nunca mais furar. E as borrachas são... E aí, depois que você sabe da borracha, você precisa saber das chaves. Sim, o seu carro tem que ter chaves. Isso, 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 isso. Cara, eu só queria saber como trocar o carro. Como trocar o pneu do carro. E aí, ela ficou falando três, quatro, cinco coisas que não tinham nada a ver. E ou a pessoa acelera o vídeo pra ver na frente qual o resultado. Acho que todos vocês já fizeram isso. Um vídeo que a pessoa tá enrolando. Ou a pessoa fecha e vai pegar outro vídeo. Fala, cara, eu tô aqui de noite, ferrou meu carro, eu preciso trocar o pneu. Deixa eu ver outro vídeo, deixa eu ver outro vídeo. É isso, tá? Outro problema de retenção muito grande. A gente não recomenda, eu particularmente não gosto. Vídeos que a gente chama que são os mendigos de like, né? O vídeo nem começou. Olá, tudo bem? Eu sou Camilo Coutinho. Seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilha. Não se esquece de usar a nossa hashtag no Twitter. E também compartilhar lá no nosso grupo do Facebook. Inclusive, se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, diz que aqui é 11... Cara, eu nem sei se o seu conteúdo é bom. Eu nem sei se o seu vídeo é bom. Se você faz tudo isso, eu vou falar assim, tá, 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 tá. Muito provavelmente, eu vou apertar pro vídeo adiantar. E eu posso apertar a tecla L no teclado. Avança 10 segundos. J volta 10 segundos. Mas eu posso apertar L e ir passando. E aí, aquele vídeo, ele vai ter uma retenção baixa no começo e vai diminuir toda a retenção. Camilo, então você tá falando pra gente não pedir likes, não pedir tudo? Assim, a gente não recomenda que você peça tudo. Escolhe um. Qual que você quer? Lembra que de manhã, quem tava aqui, eu falei sobre os KPIs, né? Os KPIs, indicadores de desempenho. Escolhe qual que é o mais importante pra você. O resto, se a pessoa se sentir tocada, né? Muito romântico isso. Mas ela vai fazer. Então, nos meus vídeos, eu falo. Eu faço no final. Então, tipo, eu fiz um vídeo sobre playlists. No final eu falo. E a pergunta pra você é. Quantas playlists você usa no canal? Deixa aqui nos comentários. E até o próximo. Nos vemos pela internet. Acabou o meu vídeo. Eu não peço like. Eu não peço inscrição. Porque eu quero a interação dessas pessoas. Elas vão chegar e elas vão assistindo mais e mais vídeos. Como que eu vejo isso? No Analytics. Muitas vezes eu vejo a pessoa comentando. E ela, assim, quando a pessoa chega nova no canal, ela comenta 6, 7 vídeos na sequência. Então, ela assistiu, comentou. Assistiu, comentou. Eu falo assim. É isso que eu quero. É isso. Não simplesmente ficar assistindo e tudo mais. E aí eu vou regulando pelo tempo de retenção. Se eu tô enrolando muito. Ou tô usando o que a gente chama de stop words. Palavras de parada. Que é quando você tá falando. E a pessoa já sabe que você vai acabar o vídeo, né? Então, aí a gente tá aqui sobre playlists. Então, é isso. Gente. Fecha o vídeo. E por hoje é só. Fecha o vídeo. Resumindo. Fecha o vídeo. Muito obrigado. Fecha o vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fecha o vídeo. Porque todas essas palavras de parada, as pessoas já entendem que seu vídeo acabou. Acabou. Acabou o vídeo. Pra que eu vou assistir? Agora ele vai fazer a propaganda dele. Vai falar pra eu curtir o canal. Blá, blá, blá. Tá? Então, tome cuidado com isso. Veja também dentro do seu conteúdo, do seu vídeo. Analise você. Se assista. Quem aqui se assiste? Levanta o braço, por favor. Tinha que ser todo mundo. Perde essa vergonha. Se assistindo, você vai pegar muitos vícios de linguagem. Como aquela pessoa, né? Que fica falando, né? E fica confirmando, né? Toda hora, né? Pra você, né? E você não presta mais atenção em nada. Porque ela só fica falando, né? Ou, aham. Ou, é... Porque, é... É... Gente. Gente. É, gente. É isso. Isso tudo faz a pessoa avançar seu vídeo, diminuir seu vídeo ou sair do seu vídeo. Tá? Tempo de retenção. Ponto número 1 do algoritmo. Muito importante, tá? Número 2 do algoritmo. Session start. Começo de sessão. Por onde essa pessoa começa a sessão dela no YouTube. Se ela chega do seu blog, né? Se ela chega lá do seu blog de sustentabilidade e vai pra dentro do YouTube, pra um vídeo seu, o YouTube entende que aquele seu vídeo é tão bom que está trazendo pessoas de fora. Olha que animal, que demais. Então, quer dizer que se você tiver um blog além do seu canal, você pode trazer mais pessoas pro seu conteúdo e o YouTube entender que esse seu vídeo é muito bacana. Sim. E eu posso fazer isso de outras redes sociais? Sim. Quanto mais pontos diferentes, quanto mais locais você trouxer pessoas pra lá, melhor. O que você tem que tomar cuidado? Não é de qualquer lugar. Tá? E aí eu vou contar um caso muito peculiar. Tem alguém menor de idade aqui? Levanta a mão. Desse tamanho, cara? A gente atendeu um cliente, a gente fez o treinamento com eles e a gente falou exatamente isso. Falei, cara, a gente precisa que você coloque esse vídeo embedado, que a gente faça o link. Quanto mais links, melhor. Ele falou, quanto mais links, melhor? É, quanto mais links, melhor. Certeza? Certeza. O que ele fez? O primo dele tinha um site pornô e site pornô tem alguns acessos por dia, né? O que esse cara fez? Ele botou o link do vídeo lá. E aí o que aconteceu? A galera tava lá, né, numa diversão adulta, se autoentretendo e caía no vídeo desse cara. O que que acontecia? A galera saía na hora. Falei, pô, peraí, tá me atrapalhando aqui? O cara quer vender curso pra mim no meio desse momento que eu tô aqui, eu sozinho? Tipo, imagina, você tá lá, né? Olá, tudo bem? Deixa eu te apresentar um curso maravilhoso. Pô, que isso, né? Então, é muito Black Mirror, né? Tem que tomar cuidado com isso. Isso prejudica também. A gente já vai falar disso. O terceiro ponto. Tempo de sessão. Quanto tempo esse cara passa no seu canal? Diferente da retenção do vídeo. Retenção do vídeo é quanto tempo ele passa naquele vídeo. O tempo de sessão é quanto tempo ele passa navegando nos vídeos do seu canal. Aqui tá a importância que a gente falou de manhã sobre as séries. De você fazer séries no seu canal. De você fazer conteúdo contínuo. De você trabalhar as playlists. Então, tudo isso é muito, muito, muito bacana, né? E tudo isso você precisa trabalhar aonde? No roteiro. Na estratégia. E onde você vai ligar um curso, um vídeo no outro. Onde você vai ligar uma playlist na outra, tá? E o quarto ponto, que aí vocês vão entender por que essa questão do vídeo porno foi ruim. É um ponto do algoritmo que penaliza o seu conteúdo. Que é o final da sessão. Aonde ou qual o seu vídeo faz as pessoas saírem do YouTube. Então, se essa pessoa tá no seu canal e sai. O YouTube entende que esse vídeo tá tirando pessoas da plataforma. Então, esse vídeo não é tão recomendável assim. Então, o que acontecia? A pessoa ia lá no site de entretenimento adulto. Clicava, ia pra esse site de curso, né? Pro canal do curso. E aí, ele... Opa, não é isso que eu quero? Saia do canal. O que acontecia? Esse vídeo, tecnicamente, a gente tinha mais dificuldade pra otimizar. A gente via que as coisas não ranqueavam direito. A gente falou, meu, tem uma coisa muito errada. Porque a gente trabalhou o conteúdo, trabalhou os principais. Era pra gente tá ranqueando muito melhor. Eu, inclusive, no meu canal, fiz um teste com a mesma palavra-chave. E ranqueei melhor que o cara. Que tinha trocentos vídeos. Aí, a gente começou a rastrear. E aí, que a gente achou? Aí, eu falei, cara, você colocou esse conteúdo no site pornô? Ah, você falou que tinha que ter muitos links? Tem muitos vídeos lá. Eu coloquei muitos links. Falei, não, cara. Não, não, não. É horrível. Então, sempre pense se faz sentido pro usuário. Isso é muito, muito importante. Então, claro, esse exemplo foi um exemplo que eu tinha aqui. Mas, de repente, você tá fazendo um conteúdo de fit, de malhação. Não tem por que você pôr esse conteúdo num lugar de receitas calóricas, de doces. Ou de, sei lá, mecatrônica. Sei lá, algo que não faça sentido com a sua audiência. Esses quatro pontos são os principais pontos de atuação e otimização do algoritmo do YouTube. Tempo de retenção, ou watch time. Começo de sessão, ou session start. Tempo de sessão, ou session time. Ou final de sessão, session end. No tempo de sessão, tem uma coisa muito importante. Esqueci de falar, desculpa. Além dos pontos que as pessoas navegam entre seus vídeos, tem as ações sociais que elas fazem no seu vídeo. Ou seja, eu tô no seu vídeo, eu dei um like, eu comentei, eu adicionei numa playlist, eu botei em algum lugar específico dentro do meu canal, eu compartilhei o seu vídeo na minha aba de comunidade, eu conversei com você pela aba de comunidade. Todos esses pontos, todas as ações sociais que são feitas nos seus vídeos no YouTube, contam pontos para o ranqueamento, contam pontos para a otimização, de acordo com o session time, com o tempo de sessão. É importante que você leve a sério todos esses pontos. Combinado? Muito bom. E aí o que a gente tem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um case nosso, um ponto que a gente trabalhou junto com o criador, isso é muito importante. junto com o criador, o criador teve a ideia e a gente, cara, vamos fazer assim, assim, a gente estava perto do lado, é muito bacana. Então, como é que nasce um conteúdo desse? Como é que trabalha um ponto desse? Como é que a gente faz realmente esse conteúdo ir para frente? Primeiro ponto, né? A gente vai te falar aqui do canal Saúde na Rotina, é um canal do Diego e da Daphne, são amigos e clientes, né? Então, vira e mexe, eles têm alguns produtos com a gente, a gente tem a maior alegria de fazer várias coisas com eles, eles são extremamente inovadores, né? Recentemente eles fizeram uma alhação no Stories. O que que é? A maioria das vezes que você vai na academia, você tem que ficar 10 segundos fazendo alguma coisa, não é? É mais ou menos o tempo do Stories, 10, 15 segundos. O que eles fizeram? Malha Stories. Então, ele vai te passando treino no Stories e você vai vendo de acordo com o Stories. Maravilhoso, formato vertical, você consegue trabalhar, tem os pontos de descanso, tem os pontos bacanas, um baita case de vídeo vertical. O que eu vou mostrar para vocês aqui é como nasce essa história, como é que a gente trabalha. Então, por exemplo, eles falam de atividade física. Ano passado teve o Rock in Rio, a Lady Gaga cancelou o show no Rock in Rio. Alguém ia para o show da Lady Gaga? Ficou triste? Não? Tudo bem? E aí que a gente viu, puxa, o que que tem a ver? Um, o conteúdo não é de música. Eles falam de corpo, malhação e vida saudável. Então, eles falam muito sobre alimentação e principalmente sobre exercícios. Não tinha nada a ver falar da Lady Gaga. Só que, porque, qual foi a razão que a Lady Gaga cancelou o show dela? Ela teve fibromialgia. Então, já estava dentro disso. Fibromialgia é uma doença que ataca o corpo e tudo mais. Então, ele falou, opa, o Diego é educador físico, a importância da autoridade de saber o que está falando no canal. E aí ele falou, bom, fibromialgia. As pessoas não vão saber procurar o que é fibromialgia. Então, não adianta ele fazer um vídeo sobre fibromialgia. Ele falou, cara, vamos ver como que as pessoas estão buscando esse conteúdo. O que elas estão falando sobre esse determinado assunto. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi entender essa busca. O que a gente colocou lá? A gente viu as buscas e fez um filtro. Então, as três principais buscas que tinham lá é o que aconteceu com a Lady Gaga? As pessoas estavam buscando muito. Dois, por que não tem mais show da Lady Gaga? As pessoas provavelmente indignadas, né? Por que não tem mais show? Ah, quebrando o computador. E o terceiro, e uma das maiores buscas, qual a doença da Lady Gaga? A gente viu esses três pontos e falou assim, bom, legal. Nenhum deles tem a palavra fibromialgia. Se a gente fizesse um vídeo, o que é fibromialgia, entenda, veja o que a Lady Gaga... Cara, não ia funcionar. Então, já na pesquisa, a gente derrubou o roteiro e o título. Então, foi lá pesquisando, ver o que as pessoas estão falando, tudo mais, enquanto o Diegão estava lá gravando externamente esse conteúdo. Então, a gente viu que desses pontos, a palavra-chave que a gente ia trabalhar era a doença da Lady Gaga, que era uma das palavras-chave que estava em um maior crescimento. As pessoas estavam mais buscando. Lembrando que a gente falou de manhã sobre dados factuais. Com certeza, isso ia morrer. Esse vídeo hoje, pouquíssimas pessoas devem buscar, se não nenhuma. Mas, a gente viu esse crescimento. Tem uma pergunta ali? Levanta a mão. Oi. Como você acaba fazendo essa pesquisa de palavra-chave que as pessoas estão procurando? Vamos falar, vamos falar. Vou chegar lá. Então, enquanto a gente foi lá, a gente viu essa pesquisa, e aí o Diego foi lá gravar. A gente estava em um evento, e ele simplesmente foi para fora do evento com o celular e gravou. Falando novamente, que não importa tanto uma super câmera. Importa que você enquadre bem, tenha um bom áudio e uma boa imagem. Foi lá, gravou no celular, editou e já ia subir diretamente pelo celular. O que a gente fez? Entendendo o que ele ia falar, escutando o vídeo e vendo que a palavra principal sobre isso era a doença da Lady Gaga, o que a gente fez foi trabalhar esse conteúdo. E aí o que a gente fez foi fazer essas buscas. Como que a gente faz essa busca de palavras? Primeiro, Google Trends. A gente entra lá no Google Trends e entende quais são as tendências que estão vindo em relação a isso. Para a Lady Gaga, no caso, estão vindo bem bacanas. Auto Suggest. Quantas vezes você já usou o Auto Complete, o Auto Suggest do YouTube ou do próprio Google, onde você digita e ele vai completando para você? E aí tem coisas muito legais que vocês podem fazer. Como, por exemplo, digamos que eu possa fazer uma busca aqui sobre qualquer coisa. Alguém pode me dar um tema para não ser viciado em alguma coisa? Hã? Naruto? Naruto. Vou criar um canal de Naruto. Como que eu começo a fazer? Naruto. Quando eu digito Naruto, ali aparece já a sequência das buscas que as pessoas mais estão falando. Mais estão buscando, no caso. Naruto, Naruto Shippuden, Naruto versus Paiin, Naruto Shippuden dublado, Naruto versus Sasuke, Naruto Funk, as pessoas estão buscando. Por qual que eu começo? Para onde eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Eu posso começar a ver dentro dessas palavras quais estão tendo mais competição. Vou clicar aqui em Naruto. Claro, é uma palavra ampla. Lembra que a gente falou? Naruto deve ter várias coisas. Vendo aqui pelos... É uma palavra super hipercompetitiva, um volume super hiperalto. E eu já tenho aqui algumas. Naruto, Sauke, Naruto Shippuden, todas que eu posso como busca relacionada trazer isso para mim. E aqui na lateral eu consigo ver, por exemplo, aqui usando o Tubby Buddy, qual é a porcentagem de volume e de busca. Ou seja, é uma palavra que muito possivelmente vai ser extremamente difícil você rankear. Principalmente porque você tem que ter aqui conteúdo novo, conteúdo forte e que você fale bastante disso. Porque é um ranking que ao meu ver aqui, ele analisando rapidamente, é um ranking que muda muito. Então tem o conteúdo de um dia atrás, duas semanas, um ano, três dias, quatro dias, um mês. Então não é um conteúdo que ele é fixo, diferente de várias buscas que você vê lá que tem bastante tempo. Então você vê que aqui a busca muda muito. O que é isso? Muita gente produzindo conteúdo focado em Naruto e muita gente otimizando Naruto e mais uma cacetada de gente buscando sobre Naruto. Claro, é uma coisa ampla, então eu posso ver Naruto, mas eu posso também buscar aqui onde assistir Naruto. Eu já fechei um pouco mais, então o que eu tenho aqui da busca de 18 milhões de resultados, eu passei para 117 mil resultados. Já são bastante resultados, não são tão poucos, mas também não são resultados impossíveis de trabalhar. Então eu vejo o que eu tenho aqui, eu tenho uma competição muito mais baixa de pessoas trabalhando e o volume dele já está começando a trabalhar. Ou seja, se eu vou falar onde assistir Naruto, se eu tenho um vídeo para isso, aqui ele me traz que eu posso criar um conteúdo bem bacana. Legal, mas onde que eu posso ir além disso? Bem, você pode usar alguns parâmetros de busca dentro dele. Então, por exemplo, eu posso botar aqui Naruto, aí no final eu dou um espaço, underline A. Ele vai fazer o quê? Ele vai me dar todas as buscas que tem o Naruto mais a letra e comecem com a letra A. Então aqui no caso, Naruto Android, Naruto Anime, Naruto Abertura, Naruto Animation Project, Naruto End Kurama. E aí aqui eu posso fazer, criar todas essas sequências de busca para todas as letras. A, B, Naruto Beiton, Naruto Beija Hinata, Naruto Becomes Hokeiji, Naruto Boruto, C, D, E, e assim por diante. eu vou fazendo todo tipo de busca e vou entendendo todas as buscas que a gente vai fazendo dentro da palavra que eu quero. Que no caso pode ser até Naruto, sem problema nenhum. Então, tudo vai de onde você vai começar a buscar. Então a gente faz essas buscas, entende, vai analisando todos esses números que eu mostrei ali para vocês, qual que é a quantidade de pessoas produzindo, qual que é a quantidade de pessoas clicando, qual que é a quantidade de conteúdo produzido, e a gente faz em geral uma análise dos 10 primeiros colocados. O que que esses 10 primeiros vídeos para a palavra de chave que eu quero estão falando? O que que esses 10 primeiros vídeos para a palavra chave que eu quero falar estão fazendo? E aí a gente vai trabalhando passo a passo e aí a gente vai trabalhando todos os tipos de conteúdo. Deixa só, pega um microfone aqui, aqui ó, levanta a mão que ela te entrega aí. Prazer, meu nome é Wander. Tudo bem, Wander? Tudo jóia. Essa versão do VJQ que você está usando, ela é a paga? É, a gente usa a versão do VJQ paga. Esse que eu mostrei aqui é o Tubby Buddy, que é esse outro também. Esses são os principais que a gente usa. Tem outros como Morning Fame, também que é bacana, mas esses já funcionam bem, para a gente funcionar bastante. Ele tem a versão gratuita, a versão paga começa em 10 dólares, a gente usa de 35 dólares por mês, é bacana. Como a gente é empresa, a gente faz muito conteúdo, então para a gente é necessário. Mas a gratuita já funciona bastante. Tá bom? Outro site que a gente usa, que a gente fala bastante, que é o Yahoo Respostas. Vocês já experimentaram entrar no Yahoo Respostas e publicar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa sobre o seu conteúdo? Outro assunto para mim aí, alguém, Sensei Naruto, que já foi. Inovação corporativa. Nossa, eu não sei porque eu faço isso, é só para me ferrar, né? Vamos lá. Mas o bom é aqui, inovação corporativa. Vamos ver se tem, hein? Buscar. Olha, não tem o direto, vamos fazer ele aqui, entre aspas, são duas palavras. Quando a gente quer que ela procure por uma só, a gente põe entre aspas, ele põe inovação corporativa. não tem nada sobre inovação corporativa, cara. Isso é bom, eu não sei o que é inovação corporativa ao certo, mas eu faria coisas aqui. Outro tema, mais amplo. Como? Morar junto. Eu escutei Netflix, mas é marca. Morar junto. Casar ou morar junto? O que seria melhor? Morar junto agora ou casarmos quando tivermos condições? Morar junto, união estável e casamento civil? Então, aqui você já tem diversas perguntas que as pessoas fazem que você pode responder em vídeo. Imagina, casar ou morar junto? Posso fazer um vídeo. Olá, esse é o vídeo Camilo Relacionamentos e eu estou aqui para falar para você se você deve casar ou morar junto. Acabou. Faz o vídeo, né? Então é isso. Trabalha e a gente vai muito por aqui, né? A gente trabalha bastante porque não é uma fonte segura, não tem averiguação, não tem nenhuma, nada por trás que vai regular o que produz. Ele é simplesmente pessoas fazendo perguntas aleatórias. E quando eu busco sobre aquilo, eu sei exatamente o que as pessoas querem. Então, por exemplo, eu sei que as pessoas não querem vídeos 360 agora, elas querem melhorar o canal dela, elas querem vender mais com a empresa delas, com o vídeo. Então, se eu sei que elas querem isso, por que eu vou fazer vídeos 360? Só que eu sei que se eu chegar e falar assim, gente, vou fazer uma série de vídeos 360, quem que é? Aí todo mundo, eu, eu, eu. Só que no final não converte, tá? O Video IQ é outro que a gente usa bastante, a gente gosta muito do Video IQ, a gente fala com o pessoal lá dos Estados Unidos direto, com eles, com o Rob, que é o cara que escreveu. Inclusive, a gente deu um português na parte de português, na língua em português, então também tem português pra vocês. A gente tem vídeos em parceria com eles pra Video IQ, vai vir mais coisas legais. O Video IQ, o que ele faz? Ele simplesmente faz a leitura dos vídeos e te dá tudo o que está acontecendo nesse vídeo, tá? De uma maneira muito prática e simples. Ele tem a versão gratuita pra você baixar. eu vou colocar aqui, então, os melhores sites pra assistir Naruto, Shippuden e Naruto Clássico. E aí, aqui do lado, é o Video IQ já mostrando pra mim todos os dados desse vídeo, o que ele está fazendo, quais são as tags que essa pessoa está usando, se ele tem tela final, se ele não tem, o que ele está fazendo e assim por diante. Então, é um plugin do Google Chrome, a gente gosta bastante, a gente trabalha bem com ele e é uma ferramenta maravilhosa. Começa gratuita, pode assistir e depois você vai usando de 10 dólares, 35, de acordo com o seu canal ou seu trabalho crescer. Por quê? Quando que você deve investir em aplicativos, contratar pessoas? Quando der dinheiro. Entrou dinheiro, sai dinheiro. Não entrou dinheiro, não sai dinheiro. Camila, então vou ficar sofrendo muito trabalhando? Sim. Enquanto não entrar dinheiro, não sai dinheiro. Tinha uma pergunta aqui? Ah, já respondeu? Ah, tudo bem. Ah, muito bom. E aí, o que mais? A gente não para só nisso, né? A gente vai também por incrível que pareça. Revista de fofoca, eu vou na banca, eu quero ver o que as pessoas estão falando. Porque eu acredito muito que se um jornal, uma revista, se deu o trabalho de imprimir, botar nas bancas, pagou pra isso estar lá que é caro e deixou lá pra alguém um dia comprar, né? Eu não sei, qual foi a última vez vocês compraram jornal? Eu não lembro. Jornal pra ler, não jornal pro gato. Jornal pro gato tem bancas vendendo, já viram isso? Eu acho que falo, caramba, olha que coisa maluca. Então, a gente vê e trabalha todos esses pontos. Por exemplo, a gente atendeu, eu por muito tempo fiz um canal de alimentação saudável, por incrível que pareça. e eu ia na banca e pegava todas aquelas revistas de Viva Mais, não sei o que, a dieta da chia, a dieta do Goji Berry, o que que acontecia? A gente tinha conteúdo muito, muito antes disso. A gente já entendia o que as pessoas estavam falando, iam lá no nosso nicho e trabalhavam esse conteúdo, tá? Então, abre a cabeça pra você construir conteúdo, abre a cabeça pra você realmente ver o que as pessoas estão buscando. E um outro ponto muito legal que a gente usa bastante, hoje a gente usa menos, cada vez menos, é televisão. Sim, pegar a programação da televisão e ver conteúdos que estão relacionados ao seu canal, ao que você vai falar, ao que você vai produzir. Por exemplo, eu tô sempre de olho quando tem algum programa que vai falar sobre youtubers, sobre produção de vídeo, pra que eu possa lançar no mesmo horário dos intervalos e no final do vídeo algum ponto na minha fanpage, no meu YouTube ou um vídeo falando sobre aquilo e quando a pessoa viu na TV, ela tá no celular no sofá, ela vai procurar e aí eu apareço em cima da televisão, em cima da emissora e tudo mais. A gente fez bastante isso com o meu canal de alimentação saudável, por quê? Era muito simples, o que que tem? Globo Repórter, Globo Repórter tem duas matérias, ou alimentação saudável ou Amazônia. Então era fácil, a gente tinha 50% de chance, ou a gente ia acertar ou ia ser na Amazônia. Se fosse Amazônia, fala de fruta, se for de outra coisa, fala da alimentação. Então é muito importante, né? Então hoje se eu trabalhasse lá ainda, se a gente ainda tivesse esse canal, eu ia ficar de olho todo dia de manhã no programa Bem Estar da Globo, que fala de um monte de coisa de alimentação saudável, não sei o quê, e assim que eles, enquanto eles estivessem terminando o programa, eu já ia gravar o vídeo, meio dia acabou o programa, eu já ia soltar o vídeo. Por quê? A pessoa terminou de assistir o programa, quer saber mais, que raio é esse negócio de Goji Berry? Que raio é esse negócio disso ou daquilo? E aí eu vou lá e entrego pra ela. Bem, legal, a gente trabalhou, aí encontrou a palavra-chave, agora é todo o trabalho de otimização, né? Então a gente vai trabalhando palavra-chave, título, descrição, tags, as playlists, né? Que são as listas de reprodução, as miniaturas, cartões, os compartilhamentos, os share, a legenda, o sobre do canal, que é muito importante, os links que você vai colocar na sua descrição, né? Inclusive ontem eu fiz uma publicação no meu Facebook dizendo sobre o perigo dos links no YouTube que ele tá começando a bloquear, né? Se quiser, segue lá, facebook.com barra play de prata, barra Camilo Coutinho, você vai ver, tá tudo explicadinho lá, os pontos, porque ele vai começar a bloquear. E o que que isso vai começar? Vai começar a contar ponto negativo pro final de sessão. O session end do seu canal, do seu vídeo, vai começar a aumentar, tá? Esses são alguns dos pontos que a gente trabalhou, então a gente trabalhou aí 14 pontos, mais uma série de outras coisas que a gente começou a falar. E aí a gente foi trabalhando esses pontos lá no vídeo da Lady Gaga, lembra? Lady Gaga saiu do Rock in Rio, a doença da Lady Gaga é a palavra-chave, pessoas estão falando, escrevendo, criamos o vídeo, pegamos, subimos esse vídeo e foi pro ar. Claro, eu sei que a gente tem duas horas aqui, mas não dá tempo pra gente falar todos os pontos de otimização, eu vou falar pra vocês como que a gente foi num ponto que é muito, muito importante pra isso, que são as miniaturas. Miniaturas são as thumbnails ou as vitrines do vídeo, são pontos extremamente importantes para a otimização do seu canal, otimização do seu vídeo. As thumbnails têm 60% da intenção de clique no seu vídeo, ou seja, você tem uma boa thumbnail, é capaz, a pessoa clique no seu vídeo 60% mais por causa dessa boa thumbnail. O que é uma boa thumbnail? Uma boa thumbnail, ela realmente exprime o que você tem no canal. Não necessariamente você precisa ter o texto que você vai ter no título ou o texto que você vai ter no canal. Dentro disso, você vai realmente construir essa miniatura pra que ela realmente fale com os olhos, né, que a gente brinca. Então, no caso deles, eles tinham um monte dessas thumbnails aí azuis, não tem problema, eles mostravam os exercícios, mostravam o que falavam, mas, num lago de thumbnails azuis, mais uma thumbnail azul não ia fazer sentido, ou ela não ia pular tanto nos olhos das pessoas quanto a thumbnail que a gente trabalhou. Como eu falei pra vocês, 60% da intenção de clique do seu vídeo na busca se resume a sua thumbnail. E a outra pergunta que eu faço, por que que você pensa, por último, o que o seu cliente vê primeiro? Muita gente aqui sobe o vídeo sem thumbnail. Certo? Quem sobe o vídeo sem thumbnail aqui? Levanta a mão. Estão perdendo o clique. Eu sei, é chato, é difícil, mas é só no começo. Depois, se você se apaixonar pelo design, que você criar um modelo, um template das suas thumbnails, você vai ver como é muito muito, muito mais fácil. O que que a gente faz? Eu vou mostrar pra vocês aqui a anatomia da thumbnail. Como que a gente trabalha uma thumbnail. Pensa que esse quadrado verde aí é o espaço da thumbnail. Eu, em geral, faço thumbnails 1920x1080. São thumbnails já no formato Full HD pra que ela possa ser trabalhada. O que que a gente faz? A gente primeiro define o fundo da foto. Como que a gente define o fundo da foto? Único e simplesmente entendendo qual que é o ponto de contraste disso. Eu vou botar uma cor? Eu vou botar uma foto? Eu vou botar a minha cara lá? Não sei. Isso você que faz. Isso você que vai decidir de acordo com a identidade visual do seu canal, da sua empresa, ou seja, pra onde for que você esteja criando esses vídeos. segundo ponto, o canto superior. O canto superior direito, a gente usa ali ele pra trabalhar com alguns pontos. Como, por exemplo, um chapéu, a gente coloca o logo. Se de repente eu estou fazendo uma série, ali pode ser episódio 1, episódio 2, episódio 3. Ali funciona bem trabalhar daquela maneira. E aí, do outro lado, a gente faz a área de informação. A área de informação é onde eu vou colocar talvez um texto, talvez eu posso colocar a minha foto, alguma coisa que complemente a imagem de fundo com o chapéu do canto superior direito e eu possa trabalhar esses pontos pra trazer tudo isso para a minha thumbnail. É importante, de novo, lembrar que essa thumbnail deve saltar aos olhos das pessoas. O que elas estão fazendo? Como elas estão trabalhando? Como que elas vão realmente colocar isso em prática? E aí, o que a gente fez foi exatamente isso. Vocês podem ver que de fundo eu tenho uma foto da Lady Gaga ali sofrendo, dando uma mexida no beiço ali. No canto superior direito a gente tem o ícone do canal, então a gente tem o reloginho e na parte da área de informação a gente colocou lá o que é fibromialgia e pra ficar cuti-cuti, pra ficar fofinho, a gente colocou uns emojis ali pra pessoa olhar e falar assim ah, ela tá sofrendo. É bem isso que a pessoa olhar e falar ah, que legal. Então você pode ver que a gente tem alguns elementos aí, né? Primeira coisa eu tenho o alto contraste, né? Eu tenho muita gente ali trabalhando por ali e a gente tá as pessoas estão buscando trabalhando ali não, desculpa. Tem muita gente buscando ali e a maioria das thumbnails são imagens da televisão. Então é a Lady Gaga correndo, a Lady Gaga cantando então são imagens que não tem cores fortes. A gente já pegou e tacou-lhe um vermelho cerejo ali pra chamar a sua atenção durante a busca, né? Então durante a busca sobre quando você faz adentro da Lady Gaga a gente saltaria a sua visão. E aí um ponto muito importante no canto inferior direito é o timer. Muitas pessoas colocam conteúdo ali no timer embaixo do relógio. O que acontece? O relógio tampa o seu conteúdo. E aí você vai falar receita de bolo de cenoura. Aí tá lá receita de bolo de cenoura. Não funciona. Várias e várias vezes você vai ver isso. Hoje eu estraguei a navegação do YouTube de vocês. Vocês vão próxima vez vão ficar olhando tudo isso. Ah lá o cara errou isso o cara errou aquilo o cara podia ter feito isso o cara podia... Isso no fundo é bom porque quer dizer que vocês podem melhorar o conteúdo de vocês que vocês podem realmente fazer thumbnails mais atrativas pra essas pessoas. Use essa fórmula isso é muito prático muito fácil e muito rápido pra você trabalhar, né? Vamos ver como é que tá essa busca aqui hoje só pra a gente ver se funcionou mesmo. Então eu vou lá a doença da Lady Gaga Você vê que não tem nem eu não tô nem trazendo mais a parte de autocomplete porque já faz tempo e porque eu digitei doença com M desculpa Então quando a gente tem ali a busca desculpa o pessoal aqui desse outro lado mas você vê que o que chama mais atenção realmente é o primeiro thumbnail Então você vê que ele realmente onde eu tô ali buscando a doença Lady Gaga eu tenho ela sofrendo ali o que é fibromialgia pá Certo? Muito bom Legal Então a gente criou todos aqueles pontos a gente soube onde trabalhar na parte de otimização soube onde trabalhar o conteúdo foi gravado tomamos todo o cuidado pra trabalhar com o thumbnail pra que ele realmente fique um thumbnail atrativo e aí a gente foi pro jogo a gente subiu o vídeo a gente subiu ele com 41 segundos que ele estava no ar a gente já estava em segundo lugar com uma visualização pra palavra-chave que a gente escolheu tão simples quanto isso Por quê? Porque Camilo como é que ele subiu tão rápido 41 segundos e só tem uma visualização simplesmente porque a gente otimizou o conteúdo pra isso a gente trabalhou esse conteúdo muito antes dele ir pro ar então a gente pensou no título a gente fez a pesquisa a gente escreveu o descritivo a gente mudou o descritivo a gente pensou na thumbnail mudamos a thumbnail melhoramos isso melhoramos aquilo toda uma série de fatores criamos playlists e aí o que aconteceu? a gente em 41 segundos tomou o segundo lugar pra palavra-chave com uma visualização provavelmente era a nossa mas deixa eu cair por terra aqui qualquer autor ou qualquer pessoa que fale que visualização é fator de ranqueamento tecnicamente conseguiu provar pra vocês que não porque com uma visualização a gente tava em segundo se não bastasse isso tem uma pergunta aqui se não bastasse isso ali depois a gente tava em primeiro lugar 13 minutos depois com 417 visualizações ou seja embaixo de canais de notícias com 12 mil 15 mil 20 mil visualizações a gente ranqueou em primeiro com 13 minutos 417 visualizações sim você falou dá pra ouvir? não dá pra ouvir vou falar mais perto você falou que com uma visualização você conseguiu colocar o vídeo quase no topo mas vamos supor um canal que esteja com poucos inscritos mas tenha feito todo esse procedimento de forma correta ele vai ficar abaixo ou isso também interfere? não inscritos também não interferem meu canal tem não tem 20 mil inscritos eu ranqueei em cima de vários canais obrigado o mais importante é trabalhar o SEO e otimização o conteúdo em si os inscritos não fazem não são fator de ranqueamento eles podem ser fator de relevância né ah pra mostrar que esse vídeo é forte mas não de ranqueamento pra posicionar ele porque muitos canais às vezes você vai ver o canal não tem não é um canal grande mas a pessoa fez um vídeo que bateu 500 mil views e depois não fez mais é porque aquele vídeo foi exatamente pra aquele momento que funcionou e o resto não funcionava então por exemplo a gente tem muito pessoal de beleza que a gente atende que a gente treina que vão nos meus cursos e às vezes as meninas cansam de falar de cabelo e elas querem começar a falar de séries e aí não funciona porque as pessoas chegaram lá por cabelos e aí elas não conseguem ranquear por quê? porque o canal já tá condicionado a falar de cabelos e aí o que acontece eu preciso ressignificar meu conteúdo eu preciso começar a produzir conteúdo constante de séries pra que o YouTube entenda que meu canal fala de séries e fala de cabelo né e aí o que que isso traz né o que que isso tem a ver com o número de inscritos nada o que ele vai buscar realmente é o conteúdo é aquela história que eu falei primeira semana eu falo de cachorro segunda semana como adotar cachorro terceira semana que roupa do cachorro usa quarta semana que ração que o cachorro come na quinta semana o YouTube está esperando um vídeo meu de cachorro tá então é bem bem isso esse aqui é o vídeo deles quando foi pro ar né e aí esse é o espaço ali do lado como vocês estão vendo que é do VJI Key né esse é app que é muito bacana gratuito você pode instalar aí no seu Google Chrome se precisar tem tutorial lá no Play de Prata entra lá e põe VJI Key eu explico como funciona e como que ele faz tudo isso ele vai te ajudar a realmente mensurar o quanto seus vídeos estão funcionando ou não estão funcionando e aí através do VJI Key a gente consegue ter gráficos pra saber qual que é o crescimento desse vídeo como que esse vídeo tá sendo respondido pelas pessoas as pessoas estão dando like estão dando dislike nesse vídeo isso é muito sério né muitas vezes as pessoas estão dando dislike no seu vídeo e você fica apavorado você fala meu Deus o que tá acontecendo relaxa o like é um engajamento então o dislike também ele não vai penalizar o seu vídeo na verdade as pessoas estão dando dislike no seu vídeo tecnicamente estão também ajudando o seu canal aí com engajamento e o ponto que a gente mais gosta que a gente mais trabalha com o conteúdo é realmente as tags com o VJI Key eu consigo ver assim as tags do canal tags de qualquer vídeo tanto o seu vídeo quanto o vídeo do concorrente então isso é muito bacana porque você consegue ver o que estão falando do seu conteúdo as pessoas estão falando na mesma categoria que você quais são as tags que elas estão utilizando eu recomendo muito que vocês usem e é muito bacana eu vou parar de falar nele senão vai aparecer jabá e não é podia apagar a gente mas não é o que é mais importante nesses pontos esse numerinho que aparece do lado da tag esse numerinho que aparece do lado da tag ele nada mais é do que o posicionamento que esse seu vídeo está para essa palavra-chave então no caso ali eu tenho um vídeo para a palavra-chave programa para fazer vídeos para o YouTube e ele está em primeiro lugar então quando eu fui escrever esse roteiro quando eu fui trabalhar esse roteiro eu já previ algumas palavras-chave por quê? porque quando eu estava escrevendo o roteiro eu falei pô as pessoas vão buscar programa para edição de vídeo programa para edição de vídeo para o YouTube programa para edição isso, isso e isso então durante a escrita do roteiro eu consegui achar isso sim então eu perguntei espera o microfone tem a necessidade também de colocar palavras separadas ou se eu deixar tudo junto assim ele vai continuar entendendo? se tem necessidade de botar separadas ou junto na verdade eu coloco as palavras que fazem sentido nesse caso edição não fazia sentido que é uma palavra única porque podia ser edição de foto edição de cinema e aí não fazia sentido como esse vídeo é só de programa de edição a palavra-chave dele e a tag ficou uma tag longa programa de edição então por isso que eles têm tags mais longas mas tudo isso depende do roteiro tem mais uma aqui? levanta uma aqui então às vezes eu olho no vídeo aqui e tem uns vídeos de youtubers até medianos que tem pouquíssimas palavras-chave e bem direcionado aí eu tenho uma grande dúvida que é assim quando coloca muita palavra-chave inclusive frases juntas com palavras abulsas o algoritmo do youtube não fica doidão e às vezes deixa de disponibilizar o teu vídeo se eu colocar muitas palavras ele fica doidão é isso a pergunta? isso por exemplo se eu começar a colocar um monte de tags um monte um monte será que não confunde o algoritmo? na verdade a quantidade não o direcionamento sim se eu ficar aqui programa de edição edição de vídeo compre o premiere adote um cachorro tipo ele vai falar peraí do que é esse vídeo? e de quantidade não porque o máximo que ele pode ter são 500 caracteres então mais de 500 caracteres ele não deixa colocar então tanto faz se você encher os 500 caracteres tudo bem ele vai olhar para o ranqueamento e vai falar assim isso aqui funciona isso aqui não funciona isso aqui é bom isso aqui não é bom então é indiferente o ideal é que todas as palavras sejam relacionadas entre si se eu vou falar de geleia de pimenta posso falar de geleia de morango mas não posso falar de patê de atum geleia, geleia, geleia tá bom? a gente fala com comida é mais fácil ter propriedade boa e aí isso aconteceu para vários vídeos então por exemplo eu queria ranquear para otimização de vídeos tá lá em 12 minutos com nenhuma visualização eu fiquei em terceiro para a palavra otimização de vídeos isso é muito legal se depois de duas horas 145 visualizações eu não pegasse o primeiro lugar para otimização de vídeos como que isso surgiu? surgiu do conteúdo da estratégia de entender navegar e ver onde que a gente vai trabalhar quais são as palavras chaves que eu quero então antes de saber qual vídeo que eu vou gravar antes de saber o que vão fazer é esse tipo de conteúdo que a gente vai trabalhar segunda-feira vai um vídeo no canal que é será que tem espaço no YouTube? dá para entrar no YouTube em 2018? que eu falo feliz 2018 será que ainda tem espaço no YouTube? é isso que eu vou falar para você você vai falar assim porra mesmo estou pensando em criar meu canal vou assistir esse vídeo é isso é isso que você vai fazer então um desses pontos que eu uso é assim eu já sei onde eu quero trabalhar eu já sei qual a palavra chave quando eu vou gravar quando eu vou criar meu conteúdo isso já está dentro do que eu vou trabalhar o que isso quer dizer? inclusive na fala então a palavra que eu quero ainda tem espaço no YouTube eu falo no vídeo ainda tem espaço no YouTube eu ponho na descrição eu tenho na tag eu tenho no título e tudo mais o vídeo aqui de novo ele é a versão também tem o vídeo aqui.com a gente usa muito ele já vocês perceberam e ele tem a versão onde você pode analisar o seu canal ele te dá várias métricas dentro do API do YouTube e a que eu mais gosto que eu acho mais legal para analisar que o YouTube não traz para a gente é o melhor horário de publicação o que ele faz? ele faz uma análise do seu canal ele faz uma análise do que você está falando no YouTube do que você está publicando quais são os seus vídeos e aí o que ele faz? ele cria para você um gráfico onde quanto maior e mais escura a bolinha mais pessoas estão dando like mais pessoas estão comentando o seu conteúdo então é uma ótima maneira de você saber opa se esses são os horários que as pessoas mais estão falando mais estão comentando sobre o meu conteúdo é um ótimo momento para que eu possa publicar esse vídeo meia hora antes uma hora antes e não depois desse conteúdo ah Camilo mas eu publico o meu conteúdo às 11 horas da noite qual que é o problema? legal a minha audiência chega às 11 horas da noite e publica esse horário só que se ela não vê esse horário ela for ver no outro dia mesmo que seja 6 da manhã esse vídeo já não é um vídeo novo é um vídeo velho é um vídeo de ontem entendeu? qual que é a jogada? e aí o que acontece ele não mostra aquela tagzinha nova do lado do YouTube essa pessoa vai falar ah esse vídeo é de ontem e tudo mais por mais que a pessoa não tenha visto claro isso depende isso é uma variável às vezes você publica uma da manhã tem gente que trabalha em outros fusos publica uma da manhã e funciona tudo vai depender da tua audiência a gente atendeu um cliente fitness de corrida e a gente fazia publicações às 6 da manhã por quê? porque essa galera estava na esteira correndo ou estava treinando e queria ter o conteúdo às 6 da manhã a gente chamava de cocora e posts que eram os posts junto com as galinhas e aí funcionava a galera adorava às vezes a gente furava vamos ver vamos botar às 7 6, 6 e meio pessoal cadê? cadê o post? cadê não sei o que? é isso você cria a comunidade para que ela tenha esse conteúdo e aí uma pergunta que sempre surge quando eu falo isso é ah então eu tenho que ter um horário eu tenho que falar isso depende na sua comunidade cada vídeo tem um horário você que vai delimitar isso as pessoas querem te acompanhar exatamente como uma série então se ela sabe que toda quarta-feira às 11 da manhã você tem vídeo toda quarta-feira às 11 da manhã ela vai voltar lá e isso é maluco experimenta se você faz isso há 6, 7, 8 meses fura um pouquinho o horário se você publica às 10 da manhã com consistência publica meio dia você vai ver o pico no analytics das pessoas chegando 10, 11 e aí indo embora você vai perder um dia só mas só para você ver essa experiência fica tranquilo você vai publicar do mesmo jeito vai trazer muito gente o que eu consigo ver aqui? que quinta-feira é o dia que as pessoas menos assistem meu conteúdo então é o dia que a gente não tem conteúdo extra porque ninguém assiste então a gente tem conteúdo hoje segunda, terça, quarta e sexta então a gente está com 4 vídeos vamos começar em breve um conteúdo na quinta para tentar reverter esse quadro o que a gente faz? conteúdo às 11 da manhã por quê? porque o meu conteúdo ajuda quem faz vídeos então o que ele vai fazer? um, ou ele está no trabalho e vai ver isso para ajudar a fazer o conteúdo em vídeo da empresa dele dois, ele está na empresa dele e tem o canal dele como plano B à noite e vai ver na hora do almoço três, ele quer ver junto com a equipe ajudar a treinar em algum momento ele vai ver na parte da tarde então se eu publicar para esse cara de noite não faz sentido ele só vai ver no outro dia e aí esse vídeo já é velho esse vídeo já não tem o views veloz que a gente falou bom, legal Camilo então a gente falou de algoritmo e trabalhou isso mas como que eu trabalho as métricas do meu canal? como que eu trabalho com esse canal para a gente entender esses pontos bem, métricas de canal primeiro, começo de sessão quando a pessoa chega no YouTube pelo seu canal não um vídeo específico mas direto para o seu canal quando você tem aquele link lá no seu site e você direciona o cara lá para o seu canal é muito bacana é muito importante ele conta uma pontuação boa para você segundo frequência de postagem o seu canal sim é julgado por frequência de postagem não por alta frequência mas por manter uma frequência se você tem vídeos a cada 15 dias o seu julgamento vai ser em cima de 15 dias se você furar um 15 dias aí ele vai opa furou aí se você tem vídeo semanal ele vai colocando o que eu falo? sempre aumente o número de vídeos não diminua tá? então muito cuidado ah eu vou fazer um vídeo por semana um vídeo por dia tal, tal, tal tá bom por quanto tempo você consegue manter isso? é importante você pensar isso por quanto tempo você consegue ter esse conteúdo? então faça um planejamento de 6 meses faça um planejamento de 1 ano eu falei de manhã você escreve 52 títulos de vídeos e veja as buscas desse vídeo o descritivo desses vídeos e você vai ter um vídeo por semana durante um ano tá? faça isso que é muito, muito importante depois se vocês quiserem eu mostro pra vocês aqui a planilha que eu tenho por exemplo do podcast a gente já tem até junho criado todos os títulos do que a gente vai falar no podcast então dá trabalho? dá trabalho mas vai funcionar tá? tem uma pergunta ali aqui dentro eu acho oi opa oi eu queria saber você falou que você tem uma programação até junho pros podcasts eu acredito que pro canal você deve ter alguma coisa parecida e pauta quente como é que você faz? você encaixa no meio e mantém aquelas ali e essas pautas que você tem programadas você já vai você já vai produzindo agora sim e mantendo elas no arquivo ou você tende a produzir mais pra frente qual que é a programação que você faz pra produção? a gente sempre tá produzindo tem coisas que vão pro ar tem coisas que demoram pra ir pro ar por exemplo a gente tá soltando os últimos vídeos da VidCon de 2017 que foi em junho a gente vai começar VidSummit 2017 que foi em outubro só que a gente já tá preparando conteúdo pra março e maio a gente vai fazer uma ação de Copa do Mundo aí uma série bem bacana que espero que vocês gostem acompanhem em março em maio junho vai começar em maio e vai acabar antes da Copa a gente já tá produzindo isso a gente já deixa e vai criando conteúdo a Summit ela foi em 2017 você tá terminando de entregar os vídeos agora isso por quê? porque entrou CCXP Comic Con entrou antes era mais quente o que a gente fez passou Comic Con na frente e colocou como VidSummit é um evento muito nichado muito direto não tantas pessoas conhecem por exemplo eu era tinha três brasileiros eu era um deles então eu falei assim não isso a gente consegue colocar pra frente que é um conteúdo genérico frio que a gente fala de várias coisas não tem nada pontual e funciona mas você fez uma desculpa fica tranquilo você fez uma quebra na entrega ou você manteve a entrega e vai começar a entrega agora não vai começar a entrega agora mas VidCon eu fiz uma quebra a gente entregou duas entrevistas aí entregou outra coisa entregou colocando porque a gente não fala do evento a gente fala de estratégia então por exemplo eu fui na Comic Con eu entrevistei o Léo Lopes de podcast eu não falei oi o que você está achando da Comic Con me fala da Comic Con não oi Léo Lopes cara vamos falar da sua vida o que você faz agora me dá dicas pra quem quer construir o seu podcast empresarial esse conteúdo continua quente direto então eu vou sempre trabalhando isso por quê? porque faz parte do meu conteúdo se caso entrar alguma coisa como por exemplo teve a mudança do algoritmo do YouTube e tudo mais a gente faz uma live acabou bota no meio e tira porque não é uma coisa que a gente se a gente não é um canal de notícias então eu não vivo disso a gente se preocupa muito mais em fazer um conteúdo que realmente fique na plataforma do que ficar criando conteúdo à torta direita só pra aproveitar a tendência a gente entende que isso é bom a gente fez isso muito pra beleza só que a gente faz isso muito pra beleza por exemplo São Paulo Fashion Week a gente pega as influenciadoras e faz criar vídeo todo dia só que pro meu caso a gente prefere indexar na palavra-chave correta independente do assunto e isso você faz como? na gravação se em qualquer momento da gravação eu tivesse falado então estamos aqui nesse evento maravilhoso campus party aqui que aconteceu em janeiro tal 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 se eu publicar isso em outubro o pessoal vai falar nossa conteúdo velho mesmo que tenha um ótimo conteúdo então você tem que tomar cuidado na parte de gravação de vídeo também pra falar isso amanhã de manhã às 10 horas eu vou falar sobre produtividade de vídeo como a gente graba coisas rápidas e edita coisas rápidas e eu vou editar com vocês aqui um vídeo nesse mesmo bate local não nesse mesmo bate horário das 10 às 11 11 e meia tá bom? tá boa tá tranquilo gente? tá muito técnico? boa são muitos pontos né? assim desculpa acabar com o glamour do youtube desculpa se vocês acharam que as marcas iam te levar pra Fernando de Noronha ah não vai acontecer desculpa o que vai acontecer é vocês se posicionarem bem e realmente ganharem dinheiro e realmente transformar isso num negócio tá? eu falei aqui meu canal tem menos de 20 mil inscritos eu tenho uma empresa que trabalha isso por causa do canal eu atendo Avon Red Bull já fui duas vezes para os Estados Unidos por causa do canal três vezes por causa da empresa então esqueçam num primeiro momento inscritos e visualizações foquem aonde está o objetivo de vocês tá? tem um cara de um canal que ele fala de motor de caminhão dos anos 50 60 não lembro agora porque é muito muito específico todo ano tem uma empresa que fabrica esse motor lá na Alemanha e leva o cara pra lá ele é o maior canal de motor desse tipo específico no mundo talvez porque só tem a ele mas é esse cara entendeu? então foca no seu nicho vê o que você faz se funciona bem tá? Oi tem uma pergunta tem uma teoria um pessoal que fala fala mais perto por favor tem um pessoal que fala o seguinte você tinha falado quanto a postagem e o tempo que de acesso que tem nas primeiras 24 horas se eu não me engano que você tinha falado né? é mais ou menos 24h48 tem um pessoal que eles postam o vídeo colocam ele como não listado e distribuem manualmente pra ter mais acesso e tem uma teoria também que fala que o YouTube ele não reconhece ainda as tags a descrição o título do vídeo ainda pra poder ranquear eu não sei se isso procede na prática como não listado? é possam como não listado depois de por exemplo 48 horas eles vão lá e colocam como público pra ter mais visualizações já abrir com vários vídeos e aí o algoritmo do YouTube já entendeu as tags já entendeu as descrições isso procede? pra ranqueamento acho difícil porque você não tem como monitorar porque ele tá não listado então ele não abre muita gente faz isso pro algoritmo do YouTube já ler o conteúdo e saber a respeito de monetização se esse vídeo é family friend ou não então esse vídeo tá dentro dos preceitos então as pessoas sobem o vídeo não listado dão 24 horas pro YouTube ver esse vídeo pra ver se monetiza ou não e aí as pessoas mudam se de repente ficar a monetização amarela ele vai lá e muda o título muda alguma coisa se ficar o verde segue o barco é mais pra isso pra ranqueamento eu acho difícil assim eu não vejo qual que é esse ponto o que acontece você tem que estar muito seguro no título descrição que você fez e quando você jogar do não listado pra público aí você ficar de olho e ir mudando pra ranquear o mais rápido possível tinha outra coisa depois por exemplo você tá com quantos vídeos no canal atualmente? a gente tá chegando em 175 175 por exemplo os primeiros vídeos não sei se você chega a analisar todos sempre mas você sempre tá analisando e moldando o SEO deles? sim ah sim você não posta lá e segura na mão de Deus e vai e depois deixa não cada vídeo seu é um vendedor perpétuo você precisa ficar de olho neles pra sempre então muitas vezes tem vídeos que por exemplo vídeo de vídeo iKey muito provavelmente depois de eu falar que mirando de vez vídeo iKey esse vídeo vai bombar e aí eu vou ver o que vocês estão fazendo e se bombar e for bacana vamos fazer mais vídeo de vídeo iKey então a gente sempre tá de olho a gente nunca larga e abandona ah fez um vídeo acabou não depois que você lançou o vídeo a corrida continua tá bom métricas de canal começo de sessão frequência de postagem média de tempo de sessão terceiro ponto de métrica de boas práticas de canal ou seja qual que é a média do tempo que as pessoas passam no seu canal escolhendo playlist virando dando like dando comentário voltando pro seu canal trabalhando todos esses pontos fazem com que as pessoas vejam mais os seus vídeos vejam mais seu canal e aí você ganha mais pontinhos aí em relevância e número 4 são os metadados você faz direitinho os metadados do canal não tô falando vídeo por enquanto mas os metadados dos vídeos ajudam no metadado do canal mas o metadado do canal qual o nome do seu canal como tá o seu sobre quais são as palavras chaves principais do seu canal tem muito canal que você vê lá o cara não tem nenhuma palavra chave não escreve nada direito é importante que você trabalhe que você veja esses pontos aí no seu canal pra você poder entender pra que você não pra que o YouTube possa entender sobre o que é o seu canal tá preencha isso preencha isso com muito muito cuidado muito carinho sempre pensando o que aonde eu quero chegar qual a solução que meu vídeo entrega pra essas pessoas tá é extremamente importante agora pra vídeo como é que eu penso nas métricas individuais pro meu vídeo como é que eu sei se esse vídeo tá indo bem ou não tá indo bem bem pro canal eu já tenho todas aquelas quatro que eu coloquei as métricas individuais pra vídeo eu posso trabalhar outras três como por exemplo a velocidade da visualização ou o view velocity que muitos colocam então qual que é o tempo que as pessoas estão levando pra chegar nos mil visualizações 10 mil visualizações 100 mil visualizações então quando alguém algum criador ou algum outro autor que estude e fale também sobre otimização fala pra você olha você precisa ter muito cuidado nas primeiras 24 horas de lançamento do vídeo porque elas são importantíssimas na verdade não são só as primeiras 24 horas é que quando você lançou muito provavelmente esse vídeo ele tá factual ele foi lançado é um vídeo novo mas durante toda a vida do vídeo a velocidade de views que ele consegue gerar é um fator de ranqueamento muito muito importante se você tem muitas visualizações no começo no lançamento desse vídeo o youtube entende que você que esse vídeo realmente é bem relevante pras pessoas é bem relevante pro ponto que elas precisam trabalhar o segundo ponto é a duração de uma visualização e aí a gente cruza lá com o watch time então você fez ali 4 minutos de vídeo a pessoa assistiu 30 segundos esquece tem alguma coisa muito ruim acontecendo ou seu vídeo tem alguma coisa muito chata as pessoas não querem seu vídeo ou alguma coisa específica terceiro ponto o freshness o conteúdo fresco seu conteúdo é novo seu conteúdo foi recém publicado claro aqui a gente otimiza os vídeos antigos mas se os vídeos novos estão otimizados se os vídeos novos fazem sentido pra plataforma se os vídeos novos fazem sentido pra otimização que vocês querem é isso que precisa acontecer então é importante que haja esse conteúdo fresco na plataforma que você sempre venha e aqui a gente bate de encontro com os pontos de métricas do canal que é o trabalho de session a sessão que as pessoas estão fazendo lançamento de vídeo lançamento de playlist habilitação de abertura de lives então você está criando sempre conteúdo fresco conteúdo novo é isso e também ajuda nas métricas individuais do seu vídeo e o quarto ponto é relevância você tem um canal de chapéus então você vai lá e fala sobre o chapéu do soldado o chapéu militar o chapéu dos anos oitenta o chapéu não sei o que e de repente você faz um vídeo de calça com certeza esse vídeo não vai ter tanto impulsionamento quanto teve os seus vídeos de chapéu então é importante que dentro disso você entenda isso se você realmente for fazer essa mudança e número dois tome cuidado quando você for fazer essa mudança né então falando ah eu tenho um canal só de carrinhos de autorama e de repente vou falar de bicicleta ou de repente vou falar de alimentação saudável isso vai cair isso não tem sentido dentro do canal você dá aqui sim dá uma bugada no sistema do youtube pra entender opa peraí essa pessoa falava de motoca e agora tá falando de hot dog não faz sentido não tem nada a ver uma coisa com a outra tá então é importante ficar de olho nesses pontos e aí tem alguns pontos deixa eu ver como a gente tá aqui de horário tá bom o que a gente vai trabalhar principalmente títulos os títulos dos vídeos são extremamente importantes tá então seja conciso direto não engane sua audiência olha clica aqui que você esquece se você realmente não entrega isso deixa pra fora tá não 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 faça com que sua audiência perca tempo com algo que você não entrega depois o mais importante está nos primeiros 60 caracteres né por quê porque a busca quando você vai retornar na maioria dos resultados de busca os primeiros 60 caracteres são os que aparecem então eu tenho ali os primeiros 60 caracteres na busca universal no google no youtube camilo como assim quantas vezes vocês já buscaram algum vídeo e aí naquele vídeo tinha no final três pontinhos no título já viram isso isso quer dizer que o título daquele vídeo ultrapassou os 60 caracteres tem problema isso é ruim para o seu vídeo não não é ruim mas o que acontece se a sua palavra-chave está lá no final você concorda que as pessoas não vão ver essa palavra-chave e aí o que acontece é isso você pode indexar pode aparecer mas a probabilidade da pessoa clicar ali é quase nenhuma digamos que eu fiz um bolo receita de um vídeo receita de bolo de cenoura e aí o nome o título dele é como fazer uma maravilhosa receita da tarde de um bolo de cenoura já foi já foi o bolo de cenoura está lá no final se eu estou buscando ali estou na busca e eu não vejo o bolo de cenoura eu não vou ficar como cara eu entendo meu pai é jornalista meu irmão é jornalista eu entendo essa coisa de ficar lambendo texto de ficar criando olhos eu entendo mas a gente não está falando de narrativa jornalística a gente está falando de narrativa de conversão e na conversão na guerra o que importa é quem ataca primeiro atacou bota lá bolo de cenoura como fazer rápido e fácil ponto acabou é isso que eu quero eu estou com fome é de tarde eu quero fazer um bolo de cenoura eu quero comer ainda hoje é isso que as pessoas pensam terceiro ponto inclua as palavras-chave para garantir relevância cuidado para não criar títulos robóticos passagens aéreas baratas para você que quer viajar com passagens aéreas baratas não faz sentido não faz sentido as pessoas não buscam assim é como encontrar passagens aéreas baratas passagens aéreas baratas como comprar qual o melhor horário de comprar passagens aéreas baratas são três vídeos não fica inventando a roda se você leu e está estranho está errado você está construindo conteúdo para o robô e não para as pessoas está errado o vídeo é conteúdo para as pessoas o robô vem depois quatro ponto atualizar os títulos para mantê-los relevantes então a gente falou os vídeos antigos o que você faz atualiza bota link para os novos usa os end cards as telas finais as telas finais são extremamente engajadoras são extremamente importantes para o seu conteúdo cria esse conteúdo para você cria essas telas finais joga o cara para o vídeo mais novo vídeo mais recorrente bota lá os links isso é muito importante títulos e miniaturas devem se completar esse é o jogo esse é o game então a pessoa olha a miniatura fala uou que legal essa imagem é muito legal ela vai virar o olho para o lado para ler o seu título então precisa que esse título esteja bem construído precisa que esse título faça sentido com a sua thumbnail certo? segundo ponto o título legal descrições tem uma pergunta aqui aqui na frente você só pode escolher a miniatura do seu vídeo a partir do número X de inscritos ou não isso não tem nada a ver tipo quando você joga o vídeo lá e aí aparece para você escolher uma miniatura dentro do seu vídeo ali por exemplo eu quero jogar uma imagem X que nem aquela que você mostrou eu tenho que ter um número X de inscritos a partir de quantos inscritos no meu canal eu posso escolher essas miniaturas tecnicamente eles você poderia colocar essas thumbnails a partir do momento que você entrava no programa de parceiros hoje isso está sendo revisto mas geral a partir de mil inscritos você já tem essa funcionalidade aí para colocar em alguns canais por isso que eu falo que não é uma ciência exata em alguns canais que tem alta frequência a gente tem visto que a partir de 500 600 inscritos eles já liberam essa funcionalidade o que está acontecendo agora está havendo uma mudança do algoritmo e das estratégias de como você pode monetizar como você pode ser parceira então muito provavelmente eu não tenho como te afirmar isso mas eu aposto muitas fichas que isso vai parear com o programa de monetização então muito provavelmente canais novos só vão poder ter terminei a partir dos mil inscritos e quatro mil horas de conteúdo é isso é isso aí muito bom sorry tenho mais uma aqui oi tudo bom olá eu não tenho canal mas é uma dúvida se eu tivesse um canal hoje é interessante apresentar para as agências e para os clientes essa parte de otimização porque muita gente procura muito mais view inscritos que são números mais subjetivos não tanto da parte estratégica como assim apresentar esses dados como que você faz a otimização do seu canal para ele continuar relevante para o público na verdade tecnicamente não porque é o trabalho deles eles deveriam tecnicamente saber e isso é uma força sua se você sabe fazer isso você não deveria mostrar para eles como fazer mas vender para eles olha eu sei fazer quer me contratar tecnicamente é isso é o que eu recomendaria para você tá beleza é o que tecnicamente eu faço a gente trabalha com marcas e com agências a gente faz muito esse trabalho para ajudar marcas a melhorarem seus canais e a gente também dá treinamentos como esse que eu estou dando para vocês aqui para pessoas e marcas melhorarem seus conteúdos então por exemplo a gente vai fazer dia 3 de março um treinamento presencial comigo em São Paulo que é o dia inteiro falando só de estratégia de vídeo como escrever um roteiro fazer um roteiro ao vivo e tudo mais então esses são os pontos você precisa ver aonde que se encaixa no seu negócio nunca entrega não é que nunca entrega você tem o seu diferencial se você entregar o seu diferencial por que eu vou te contratar então acho que o criador tem que se sair pelo seu diferencial é a sua estratégia é o seu conteúdo então na minha cabeça não faz muito sentido falar oi tudo bem olha tem um nicho muito bacana ali vocês podiam fazer tudo isso aqui não sei o que acho que é melhor ao contrário olha gente tudo bem eu vi que tem um nicho muito bacana lá inclusive eu já tenho vídeos posicionados vocês não querem me contratar para fazer isso acho que faz mais sentido respondi boa abre seu canal faz descrição tem mais uma pode falar boa tarde tudo bem meu nome é Paulo hoje eu tenho a gente trabalha exclusivamente com o Instagram nossa ideia é agora a partir de fevereiro desse mês já agora começar a lançar nosso canal no YouTube como seria o conselho que você daria para essa migração de audiência hoje a gente no Instagram temos 20 mil seguidores seja o meu caso como que eu consigo fazer taxa para um percentual desse meu público começar a migrar para o YouTube é a primeira coisa você tem um perfil no Instagram de 20 mil inscritos e quer migrar esse pessoal para o YouTube o primeiro ponto é entender que nem todo mundo vai para lá porque quando eu estou no Instagram muitas vezes eu estou no ghost scroll dando a rolagem ali fantasma sem querer ver nada e eu não quero ter que ir para um canal do YouTube ficar olhando e tudo mais então você já vai ter uma grande quebra de números então 20 mil inscritos que venham do Instagram pode tirar tirar o cavalinho da chuva que não vai acontecer o que eu acho que você tem que fazer é criar os teasers o que eu tenho certeza que você criando teasers no Instagram e falando isso aqui continua no nosso YouTube lançamos nosso canal do YouTube fazer modelos de ponto que caem no Instagram e jogar para o YouTube as pessoas vão para lá eu faço muito isso se você quiser seguir lá no Play de Prato a gente faz isso no Instagram a gente pega pedaços quadrados do vídeo publica no Instagram e traz para o conteúdo aberto tanto no Stories quanto no conteúdo completo é que no Stories agora com 10 mil inscritos a gente consegue até emular o vídeo no link lá isso é muito relevante por exemplo totalmente 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 a gente faz isso aqui posso te mostrar inclusive o que a gente soltou o vídeo de segunda-feira o que a gente fez deixa eu pegar aqui o vídeo que eu estava falando do Léo Lopes que a gente soltou a gente soltou o formato se o áudio do seu vídeo é ruim então esse aqui é o formato que vai para o YouTube a gente solta ele lá tranquilo e a gente soltou o modelo vertical para jogar para o Instagram então eu pego a mesma coisa deixa eu pegar o áudio saí totalmente então recentemente se o áudio do seu vídeo é ruim as pessoas levam 6 segundos para fechar e saí totalmente e talvez nunca mais te assistir quer aprender mais então fica nesse vídeo que eu vou falar com o mestre do áudio da internet vinheta rápida 3 segundos a gente vai falar isso amanhã e aí esse conteúdo é o que está no YouTube e a gente chamou o pessoal do Instagram para lá se o áudio do seu vídeo é ruim as pessoas levam 6 segundos para fechar e sair totalmente e talvez nunca mais te assistir quer aprender mais? então fica nesse vídeo que eu vou falar com o mestre do áudio da internet Léo Lopes radiofobia podcast e agora radiofobia network e aí continua aí rasta o dedo para cima e manda bala obrigado nada descrição 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 é muito importante acho que 99.9% dos canais que chegam a falar comigo tanto de marcas como de criadores não tem uma descrição bem feita ou não tem nenhuma simplesmente cospem links lá é a pior coisa que você pode fazer lembra do que a gente falou do algoritmo do session end do final de sessão isso é horrível as três primeiras linhas são cruciais por um único motivo quando a pessoa não abre a descrição são as três primeiras linhas que ficam aparecendo quando eu estou na busca são as três primeiras linhas que aparecem para mim ali no momento que eu clico então é importante você ter ali a chamada tem muita gente que põe lá e enche de link cara não me diz nada usa aquilo lá para fazer uma frase para me chamar depois você pode pôr um link em segunda terceira frase no final isso é importante mas pensa nesse primeiro ponto se você for colocar links recomendo sempre que você tenha links para outros sites e links também outros sites não desculpa para outros vídeos e outras playlists do seu canal e também que você tenha aí um conteúdo para o website associado o que é isso? você pode colocar um site como cadastrado no seu canal do youtube e aí você pode criar links externos dentro do seu canal ou seja você foi lá no vídeo abriu um card um cartão a pessoa clicou você pode direcionar essa pessoa para fora do seu vídeo através desse website associado outro modelo que a gente gosta bastante é o modelo de agrupamento de conteúdo então você está falando de um certo conteúdo vai agrupando em textos para que essa pessoa possa ler possa fazer o scanner de leitura muito mais prático e muito mais rápido é mais fácil então você está falando do que tem o vídeo é o primeiro bloco o segundo vídeo são os planos que a pessoa pode assinar o seu plano de assinatura no final são as suas redes sociais que você quer que essa pessoa siga cria esses blocos que eles funcionam bastante e principalmente crie um modelo crie um template olha a nossa descrição vai ser sempre assim primeira parte eu descrevo o vídeo segunda parte eu falo das playlists do canal terceira parte eu falo dos produtos que eu estou vendendo e a última parte eu convido ele para minhas outras redes sociais então é isso que vai acontecendo e aí fica muito mais fácil de você fazer tá na descrição você tem 5 mil caracteres só que as pessoas não usam quase nada só enchem de link isso é um fator de ranqueamento muito muito bom que você está perdendo se você não preenche direitinho a descrição do seu vídeo então olha como a gente faz aí no começo lá eu faço um agrupamento do conteúdo depois eu ponho links que eu falei no vídeo e por favor se você falar algum vídeo algum link no vídeo olha o link está aqui na descrição pelo amor de Deus coloque na descrição não tem coisa mais horrível do que a pessoa falar o link está aqui na descrição aí você abre a descrição não tem nada aí você pragueja a vida da pessoa você espera que ela morra editando é isso que as pessoas falam valeu? depois terceiro ponto que a gente trabalha são os cursos então por exemplo o que eu estou vendendo para essa galera eu boto lá no curso e depois uma coisa que é peculiar do meu canal o setup muita gente pergunta que câmera você usa que programa você edita o que você faz o que eu fiz eu coloquei um template e coloquei em todos os meus vídeos esse setup então você quer saber que câmera eu usei naquele vídeo que áudio que eu usei para fazer o podcast clica na descrição abre a descrição lá embaixo tem tudo que eu usei de equipamento aos programas e você vai conseguir ver isso certinho tá e no final ali eu tenho o que eu chamo de rodapé social onde eu coloco ali as redes sociais principais que eu vou trabalhando ali que eu quero mandar essa pessoa para o facebook para o youtube para o outro canal secundário seja para onde for tá então o que eu faço eu tenho esses clusterzinhos esses grupos e eu trabalho como lego o trabalho é de lego gente aqui eu quero ter conteúdo agora eu quero ter curso agora eu tenho isso acabou esse vai trabalhando tá é isso que é muito muito legal tags tags como eu falei lá no começo tags longas e tags curtas não importa o que importa é a tag que mais resolve o que você está falando cuidado com as tags amplas para trabalhar e trabalhe também com as tags específicas né então eu quero saber como faz o bolo de cenoura mas eu também quero saber ingredientes para o bolo de cenoura rápido como fazer bolo de cenoura em 5 minutos bolo de cenoura de microondas então todas essas coisas são tags que funcionam e que podem ajudar bastante tá é importante pensar sempre como as pessoas pesquisam no youtube sim é importante trabalhar esses pontos e assim por diante para indexação a gente busca o que no mínimo 5 palavras indexadas tá então a gente não entrega não sobe vídeo com menos de 5 palavras indexadas se você for olhar o meu canal tem um tipo de vídeo que a gente não está seguindo essa regra que são o vídeo dos podcasts porque não são vídeos são áudios e a gente está trabalhando em outra estratégia com eles mas todos os outros nenhum vídeo tem menos de 5 palavras-chave indexadas se você encontrar algum que tiver menos de 5 palavras indexadas provavelmente a gente caiu nessa aí pega no meu inbox manda para mim que a gente vai trabalhar de novo ele obrigado você me ajuda depois eu olho um vídeo que você quiser e te ajudo também tá playlists playlists são onde você direciona os seus vídeos então como que você quer que as pessoas assistam qual que é a sequência como você quer que as pessoas passem é isso que as playlists vão fazer por você então crie uma playlist direcionada para que elas buscam crie uma playlist otimizada dentro do seu canal e aí você vai criando sempre os vídeos claro dentro das playlists que a gente tem muitos deles você vai fazer 10, 15, 20, 30 vídeos e no final da playlist a pessoa sai do seu canal ou sai do YouTube e aí o que acontece session end olha lá pegando lá e cortando o seu canal então sempre que possível joga esse vídeo para outra playlist joga o vídeo para outro canal joga o vídeo para algum outro lugar para você não ser tão penalizado é claro entenda que uma hora essa pessoa vai sair do YouTube a gente não fica no YouTube direto em média uma pessoa assiste de 4 a 6 vídeos de uma vez no YouTube quando para para assistir então se a pessoa assistiu 2, 3 vídeos seus está no lucro e aí o que a gente gosta tem que estar trabalhando bastante agora são os cards os cartões de pesquisa a gente faz no final do vídeo você pode colocar isso é uma funcionalidade nativa do YouTube você pode fazer perguntas lá e falar esse vídeo foi útil para você? sim não isso aquilo e aí as pessoas podem dar essas respostas você consegue ver isso lá depois no seu analytics e aí você consegue vendo no seu analytics você consegue criar mais conteúdo saber se as pessoas estão gostando desse vídeo ou não então é muito bacana é um modelo que a gente tem feito bastante e aí a respeito de tudo isso que eu falei é essa frase é menos conteúdo e mais indexação não é quantidade enorme de vídeos que você vai fazer que vai fazer a diferença mas sim os vídeos certos para aquela palavra certa para aquele ponto específico lembra não é um tiro de canhão na multidão é um tiro de sniper de cima do prédio eu quero aquela pessoa eu quero aquela tag eu quero aquele conteúdo certo? resumindo o que a gente falou aqui não fechem o vídeo mas enfim já saiu dois tá vendo? falou resumindo as pessoas fecham o vídeo falou resumindo aqui o vídeo orgânico a pessoa levantou e saiu resumindo dados confie nos seus dados veja o seu analytics veja o que você vai fazer dois buscas simule as buscas se você quer estar em primeiro para bolo de cenoura como faz bolo de cenoura faça essas buscas veja quem está em primeiro analise os dez primeiros resultados faça esses resultados fazendo sentido terceiro desempenho qual que é o seu o seu QPI o que você está mensurando para desempenho é likes é comentários é views não sei quarto ponto conteúdo conteúdo de qualidade resolva o problema das pessoas e o último ponto consistência crie esse conteúdo traga essa consistência que é muito muito importante para as pessoas certo? muito obrigado espero que vocês tenham gostado dessa super maratona de otimização é isso que a gente faz no canal para os vídeos é isso que eu faço na Doubleplay para empresas a gente tem todos os meus contatos aí é meio e meio de verdade usem com moderação mas podem entrar em contato comigo via twitter facebook youtube se vocês se interessarem por mais pontos desse dia 3 de março a gente vai fazer um workshop ao vivo nesse estilo hardcore com mais coisas é lógico em São Paulo fique à vontade para entrar em contato com a gente via facebook se vocês se interessarem vai ser muito bacana muito obrigado se tiver perguntas eu estou aqui não sei como a gente está de tempo tem 15 minutos não é? 5? 5? tem uma ali é... eu sei que tem que ser bem bem com o nicho no caso no... fala mais perto um pouquinho a parte de canal tem que ser bem bem... vamos separar tem que separar o nicho do canal para ficar postando sempre a mesma coisa no meu canal no caso como eu estava falando hoje de manhã ele sempre foi voltado para nerds e games entre esses dois conteúdos porém o que acabou fazendo mais sucesso foi tutoriais como que eu posso agir dentro de alguma forma vamos dizer assim para conseguir trazer realmente o que eu quero manter nele para não ter que acabar criando um segundo canal você sabe exatamente o que você quer trazer nele? então eu gosto de cobertura de eventos mas eu também gosto de falar sobre jogos primeiro ponto primeira lição que a gente falou aqui de manhã me responda o seu canal em uma frase qual que é a frase que você quer o meu canal é inspirar e desenvolver habilidades em vídeo em quem quer contar sua história na internet qual o seu? não dá né? é isso é isso o primeiro ponto gente não é comprar uma câmera nova não é reindexar tudo o primeiro ponto é voltar para a casinha e falar quem sou eu o que eu faço quem eu quero atingir aí a partir daí você começa tá bom? obrigado muito bom mais alguma pergunta? tem uma ali? oi oi eu tenho adesivos aqui depois quem quiser do Play de Prata eu tenho uma dúvida fale questão do YouTube eu produzo fala mais perto só um pouquinho tá de bom? tá de bom também? é ok eu produzo conteúdo no YouTube de uma forma que ela não tem um nicho direto é um canal sobre experiências um canal onde eu vivo legal e tento na minha visão trazer a ideia da pessoa de forma que ela viva aquela experiência por mim como no molde americano a gente pode ver o case in a stat sabe? é mais um first person do que um vlog eu te pergunto quanto eu tenho uma dificuldade muito grande visto que o nicho é muito grande eu posso alcançar o meu nicho é o ser humano basicamente porque a experiência todo ser humano tem quanto mais longo o nicho quanto maior o alcance mais difícil de se alcançar tecnicamente quanto menos nichado você diz não quanto maior o nicho quanto maior o nicho melhor porque se tem mais gente nesse nicho mais é pra você trabalhar sim mas aí a pessoa não pesquisa especificamente nunca ninguém pesquisa por experiência mas a pessoa a experiência chega pra ela e é muito agradável a recepção sempre foi positiva mas até ela chegar é um caminho bem difícil é o que eu tava falando pro pessoal do La Fênix com o Rod e que é exatamente isso eu não sei como as pessoas chegam no seu canal a gente precisa ver o Analytics mas é exatamente o ponto o que leva a pessoa a assistir uma experiência é fazer experiências em casa é uma revista que saiu é um manual do escoteiro mirim que as pessoas estão fazendo é entretenimento pra crianças é de repente criar algum conteúdo em volta desse seu conteúdo por exemplo se eu faço experiências e é mês de férias eu vou criar um vídeo de 10 experiências pra se fazer com os filhos nas férias em casa não é de experiências materiais físicas químicas é experiências de vida entende? experiências de vida testemunhais exatamente são não contadas mas oportunidades que eu tenho eu faço muitas coisas de uma visão que as pessoas acham bacana e eu fazia isso em 2017 para amigos muito próximos e eles falaram pô isso daqui é muito legal expanda isso nesse ano eu vou começar toda quarta-feira a publicar alguma coisa legal é uma experiência meio motivação é isso? motivação também também me explica o seu vídeo me explica o seu vídeo rápido a ideia de uma frase como tem dois tipos um é informativo tem uma série que é informativa quinzenal que é tudo que você precisa saber em 3 minutos sobre vários lugares muito bom lugares quiméricos segura aí tudo que eu preciso saber sobre algum lugar você vai pegar todas as buscas relacionadas a isso fazer um estudo gigante e reunir tudo esse é o seu nicho descritivo e tag a cada 15 dias tem isso ótimo e do outro lado é fazer uma experiência por exemplo eu posso evidenciar uma vez que eu entrei na emissora de TV a TV Gazeta sem nada eu não era aluno da Casper Libero não era funcionário de lá nada eu comecei a subir as escadas e eu cheguei no estúdio de TV ao vivo eu comecei a entrar em tudo que dava certo? não é muito bom você publicar isso porque é contra a lei mas... não colocaram eu dentro do estúdio eu comecei a conversar com uma moça que começou a conversar com uma moça do lado eu tava ao vivo não há mulheres e eu tava passando na frente da Paulista e daí é uma experiência que assim a pessoa termina de ver e foi somente a experiência porém desenvolve uma coisa na sua cabeça que é meio que a moral da história eu consegui ir somente por ir e parece muito criminoso muito inacessível pra quem não vai mas cria sua coragem de se levantar e entra cara não tem medo nenhum nisso e essa é mais ou menos a ideia é uma experiência que passa pra pessoa também uma motivação mas uma ideia de que não é tão inacessível as coisas entendi o primeiro ponto que a gente bateria é qual o seu objetivo com esse vídeo o que você tá vendendo ou o que você quer chegar autoridade em que você quer ser com isso realmente desenvolvimento de ideias no momento que eu termino um vídeo e tenho uma moral da história basicamente a pessoa além de se sentir motivada ela cria um laço de afeto com quem assiste e fica como as próximas vezes uma ideia próxima de amizade com quem vem tá bom tá bom sobre isso aí vem a pergunta sobre o nicho como é um nicho muito grande basicamente seres humanos eu acho que falta eu acho que tá muito amplo eu acho que tá simplesmente oi eu bebo água assista não faz sentido oi eu bebo água por que eu bebo água é, é tipo não faz sentido acho que você deveria colocar eu bebo água então pô vamos desenvolver pessoalmente vamos fazer isso fazer aquilo tem aqui o nome ah o nome do canal eu tenho uma experiência por exemplo que eu entrei na UFABC e simplesmente você tá dentro de uma faculdade caguei não tem nada de mais mas a forma que eu que eu evidenciei isso como eu vi as coisas a forma que eu vi as coisas como o que eu fiz lá foi muito interessante e aí eu quero por isso que eu pergunto sobre o nicho quando eu fiz esse vídeo da UFABC o pessoal da própria UFABC compartilhou muito internamente pra eles foi um prestígio muito legal aí eu notei poxa quando eu fui pra um nicho quando dentro da UFABC eu entrei e comecei a brincar pareceu bacana pra eles cara tem um grande problema aí qual é esse nicho? invadir lugares? não não de forma nenhuma não, mas a questão não é só invadir lugares na UFABC eu fui convidado na UFABC eu também entrei super entendo mas acho que não é esse nicho que eu tô colocando aqui o que eu coloco aqui é assim são vídeos onde a gente direciona isso pra ter algum objetivo principal por isso que eu falei você quer ser autoridade em algo ou quer vender algo você pode ser autoridade em motivar as pessoas a fazerem algo ou você vender sistema de segurança não sei só precisa ter isso bem definido entendeu? eu acho isso muito muito limitado se você somente for alguém que seja referência em algo ou algo que não seja você pode simplesmente ser uma pessoa amiga ao espectador e isso já pode ser uma coisa comprável um exemplo disso é o maior canal do YouTube brasileiro ele é um amigo de quem assiste sim e não mas você acha que esse é um caminho boa sorte agradeço eu convido você a assistir depois aí eu converso com você pelo Twitter não tem problema pode mandar lá obrigado tem aqui pra ela acabou? tem mais uma? tem um aqui acabou? como é que tá o horário? tem mais cinco? quem tem mais um? levanta eu vou estar aqui também mais um pouco do lado depois tá gente? Oi Oi dá pra ouvir? dá então hoje se a gente for criar um canal do YouTube do zero qual seria a melhor forma de divulgação assim tirando as redes sociais porque geralmente quando a gente tá começando a gente só tem amigos parentes sim 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 que não vão representar um número considerável esse só essa pegada do SEO vai funcionar ou quais outras formas eu posso fazer pra divulgar esse canal pra fazer as pessoas irem até lá chegarem se inscrever ou assistir pelo menos é muito legal que você falou assim eu vou começar um canal eu tenho poucos amigos não vai fazer o volume porque muita gente lança um canal lança uma fanpage e aí manda pra todos os amigos manda pra todo mundo oi lancei o pano me segue oi me segue só que às vezes não faz sentido pra você então por exemplo uma amiga minha lançou uma loja de aquários e aí lançou um canal pra isso eu não tenho aquário eu não sei mexer com peixe não tem porque eu seguir eu vou ser um seguidor fantasma eu não vou interagir não vou fazer nada e as métricas dela vão cair sobre quais maneiras de divulgar o mix de tudo isso juntar o SEO juntar o seu conteúdo bem produzido investir em mídia sim então separar sei lá 50 reais por mês pra fazer anúncio pras pessoas começarem a ver muitas pessoas não conhecem não te seguem porque não te veem só por isso só por isso é muito maluco eu dei a aula a palestra de manhã e aí o pessoal nossa eu não te conheci eu tô procurando sobre isso por quê? porque tá faltando alguma coisa ou tá faltando SEO ou tá faltando a gente fazer anúncio então o ideal é que você faça um mix disso como começar? faz o planejamento de um ano ah é 50 reais por mês então num ano eu vou ter que ter 600 reais pra colocar eu vou ter que ter 52 vídeos eu vou ter que comprar uma câmera isso vai custar tanto eu vou ter que ter tantos vídeos pré-gravados eu recomendo que você tenha pelo menos um mês adiantado gravado pra que se tiver algum problema ou você precisar tirar férias você possa não perder a consistência dos vídeos tá? mas o ideal é chegar nesses pontos aqui você diz divulgar no YouTube mesmo com anúncios? isso? no YouTube no Facebook com Google AdWords todos esses pontos vai misturando que funciona mais pra você o Facebook funciona muito bem é muito barato você anunciar o seu canal e fazer a pessoa ir pra lá funciona bastante nada tinha mais uma ali quem tinha outra pergunta? lá tudo bem? dá pra ouvir? peraí tudo bem? eu trabalho com marketing digital e eu queria oferecer pra clientes o serviço de canal do YouTube fazer uma arte dele audiovisual né? inicialmente eu pensei em fazer um um canal no YouTube falando só disso pra tentar vender o produto e converter inicialmente eu comecei a fazer só com campanhas de anúncios no Facebook teve pouco resultado mas foi legal né? mas eu queria aprimorar eu queria saber como é o mercado business pra empresa dentro dessa visão de YouTube cara do que eu vejo do que a gente trabalha as empresas ainda estão muito cruas algumas estão fazendo agências estão na frente fazendo muitas coisas legais mas ainda tem um campo enorme pra gente trabalhar enorme 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 mesmo muitas vezes é empresas me chamam que elas querem contratar pessoas e não encontram pra você ter uma ideia gente eu tô capturando três pessoas se uma de vocês dessas pessoas estiverem aqui fale comigo eu tenho uma empresa que precisa de alguém que crie vídeos crie conteúdo pro stories dela pro YouTube e que ela lida com artistas então o escritório dela vira e mexe vai um cantor vai um artista e a gente não acha alguém que faça isso não tem pessoas pra fazer isso e é simplesmente um produtor de conteúdo alguém que fica pensando em ideias pra criar posts criar vídeos criar stories pegar tudo que saiu da imprensa dessa empresa criar conteúdo então assim tem um mercado enorme pra se trabalhar o que eu recomendo o que a gente faz cria pacotes e sai vendendo por aí oi tudo bem eu faço isso oi tudo bem eu quero isso segura a bucha de escutar o mundo de não 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 uma hora eu venho sim e funciona tá bom mais alguma pergunta gente tá bom muito obrigado foi ótimo estar aqui com vocês amanhã eu tô aqui de manhã também pra falar de vídeos se vocês querem adesivos do canal adesivos que são engraçadinhos como esses que eu tenho eu tô aqui do lado junto com a minha equipe muito obrigado até amanhã tchau tchau valeu tchau